na área da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes o deputado Celinho Sintrossel, a quem cumprimento, e eu, deputado Charles Santos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências e-mails do senhor Júnior, solicitando demanda a ser encaminhada para a CEINFRA-MG e CBT-U-BH, com relação à realização dos estudos tarifários, com inclusão de subsídios, de subsídio público, entre o metrô e o transporte público metropolitano, e complementando algumas informações que justificam a solicitação anterior da necessidade de realização da audiência pública, já aprovada em requerimento por esta comissão. Ofícios da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos nº 10.751 e 10.862, de 2022. Ofício do senhor Emerson Junqueira, presidente da Câmara Municipal de Caldas, encaminhando moção de apoio, aprovada por esta Casa Legislativa, à manutenção da empresa brasileira de correios e telégrafos, ECT, como empresa pública, e expressando preocupação com o processo de privatização. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.538-2021, no segundo turno, do qual foi designado como relator o deputado Léo Portela, presidente desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater a saúde mental dos motoristas profissionais, compreendendo caminhoneiros, trabalhadores no transporte público de passageiros, taxistas, motoristas de aplicativos, socorristas, entre outros profissionais do segmento, em conjunto com a Frente Parlamentar de Prevenção à Automutilação, à Depressão e ao Suicídio, com o objetivo de buscar soluções e melhorias de políticas públicas para esses profissionais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor João Paulo de Castro Dias, presidente do Sindicato dos Taxistas, Simcavi. Por favor, doutor João, seja muito bem-vindo. O senhor José Carlos Melo dos Anjos, diretor do Departamento Jurídico da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbano, Próprios, Vias Rurais, Públicas e Áreas Internas do Estado de Minas Gerais, representando Erivaldo Adame da Silva, presidente da Fetro Minas. Seja muito bem-vindo, viu, senhor José? A doutora Susan Rafaelle Soares Barbosa, psicóloga. Convidamos também o senhor Geraldo Luiz Nardi Severino, advogado trabalhista. Falei corretamente o seu sobrenome, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito importante a sua participação. O senhor Marcos Fontoura de Oliveira, assessoria de mobilização social da BH Trans, representando Júlia Galo, presidente substituta da empresa de transportes e trânsito Belo Horizonte, BH Trans. Muito bom, muito bem-vindo. Sua presença também muito nos honra. Gostaria de fazer aqui, antes de franquear a palavra ao deputado Celinho Strossel, membro da Comissão de Transportes, que também assinou conosco este requerimento para a audiência. eu gostaria de registrar a presença também do vereador de Igarapé, o vereador Campelo. Muito obrigado pela sua presença, vereador. E agradecer também a todos que nos acompanham, pela TV Assembleia, a todos da imprensa, a Record também está aqui presente. agradecer aos consultores e assessores antecipadamente para que pudéssemos realizar este trabalho. Então, antes de passar a palavra aqui aos convidados e debatermos o assunto, também antes de franquear a palavra ao novo deputado Celinho Strossel, nós preparamos um vídeo, e eu gostaria de fazer a abertura desta audiência trazendo este vídeo, que é um resumo do assunto que nós vamos trazer, assunto que nós vamos debater aqui e buscar soluções. Então, se já estiver no ponto aí, por favor. Obrigado. Sem os caminhoneiros, o Brasil não anda. Só que a vida na estrada é cada vez mais perigosa. Os marginais, eles atuam e atuam com tranquilidade. Quase 7 milhões de caminhões rodam pelas rodovias, carregando grande parte da riqueza produzida no país. Para movimentar a economia e colocar comida dentro de casa, os motoristas encaram exaustivas jornadas de trabalho, ficam longe da família e não acompanham o crescimento dos filhos. Neste outro vídeo, dá para ver o motorista na calçada, falando ao telefone. Ele anda de um lado para o outro. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de BH e Região, 12% estão afastados. São cerca de 850 funcionários da categoria que tiveram que parar de trabalhar por causa da sobrecarga emocional. Está todo mundo procurando outra alternativa, estão desistindo de ser motorista por causa desse aumento que está muito abusivo um atrás do outro e não para. E o que a gente ganha não está sendo compatível para sobreviver com o aplicativo. De acordo com o levantamento, cerca de 15% dos taxistas têm problemas de pressão alta ou na coluna. Quase metade deles não tem lugar certo para se alimentar e mais de 73% estão acima do peso. A vítima de 28 anos, que é motorista de aplicativo, foi rendida pelos criminosos ao final de uma corrida solicitada em Ribeirão das Neves com destino a Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista que dirigiu o veículo de minério muito assustado preferiu não gravar a entrevista, mas contou que foi o primeiro acidente dele. Em BH já receberam 4.197 multas apenas de janeiro a maio desse ano por prestar o serviço sem a presença dos cobradores nos horários obrigatórios de acordo com a BH Trans. Com isso, os motoristas acumulam a função e o estresse. 40% estão afastados do trabalho por problemas de saúde. Um motociclista registrou a carreta descontrolada pelas ruas de Santa Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, o motorista de 40 anos está na empresa Gaúcha há três meses. Ele não conseguiu contar o que aconteceu. Provavelmente ele fez o uso de alguma substância entorpecente. Estava totalmente surtado, podemos dizer assim? É, ele não passava informação nada com nada, às vezes passava algumas notícias que estava meio alucinado, que alguém estava perseguindo ele. Muito bem, obrigado. Sim, convido também para compor o dispositivo o senhor Paulo César da Silva. Seja muito bem-vindo. Ele que é presidente dos Sindicatos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e região. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito bem. Formado aqui o nosso dispositivo. E, diante do que nós já assistimos aí, agradecendo também a presença dos convidados, todos que estão aqui conosco, nós manifestamos essa preocupação, não só como membros da... como membro da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia, ao lado do novo deputado Celinho, sob a presidência do deputado Léo Portela, mas também como coordenador da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Automutilação, Depressão e Suicídio da Assembleia. Nós, desde o início do mandato, realizamos algumas audiências aqui, até para a ciência dos senhores e senhoras, para tratarmos de... do assunto da saúde mental. Já recebemos aqui, inclusive, representantes da segurança pública, já falamos aqui com representantes estudantis, enfim, e estamos tentando levar à sociedade a explanação desse tema, que é um tema que nos custa muito, a questão da saúde mental, e nós temos presenciado cada vez mais no trânsito situações como a síndrome de Barnout, o estresse, a cobrança, são inúmeros fatores prejudicando duramente os motoristas em Minas Gerais, não somente aqui em Belo Horizonte. eu me recordo bem, deputado Selim, que há mais de um mês atrás, quando me sentei com a minha assessoria, e que nós começamos a debater sobre os assuntos que traríamos aqui, a pauta desta audiência, e de lá para cá fizemos inúmeras reuniões, tem aqui o doutor Matheus, que me assessora, a Soraia também, o pessoal da comunicação, nós ficamos assustados, porque a cada reunião que nós fazíamos para tratar da pauta desta reunião, nós encontrávamos um fator que poderia ser fator de motivação à depressão, ao estresse de um condutor profissional. desde a alta do preço dos combustíveis, a cobrança, com o cumprimento do prazo de entrega, a concorrência, talvez a ausência de políticas públicas que possam beneficiar o condutor profissional, enfim, são inúmeras, isso que eu falei aqui é apenas a ponta do iceberg, porque são inúmeras e inúmeros os fatores, acrescente-se a isso a condição das estradas, a violência nas estradas, e a gente está falando aqui, nada mais, nada menos, de um segmento que movimenta o Brasil, que move o Brasil, que move as nossas cidades, olha hoje como que nós nos tornamos tão dependentes do motoboy, daquele que atende aos aplicativos, especialmente de restaurantes e mercados. Olha o exemplo, vamos imaginar uma vida sem taxistas, vamos imaginar, nós tivemos recentemente a greve dos caminhoneiros, e V. Exª se recorda muito bem, mas simplesmente entramos em uma crise, o Brasil entrou em parafuso, porque nós dependemos do transporte público, dependemos do transporte rodoviário, mas nós também dependemos que estes profissionais gozem de boa saúde, desfrutem de melhores condições. E o objetivo da nossa audiência não é criticar A, B, C ou D, tampouco colocar o motorista aqui como o centro do problema, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. É muito fácil, inclusive, esse tipo de crítica. Ah, porque o motorista não teve atenção, porque o motorista que bateu, o motorista que a gente precisa, na verdade, destrinchar e descortinar, ver o que há por trás. Como eu disse aqui, cobrança, preocupação, com o cumprimento de prazos, etc., etc., etc. Portanto, senhoras e senhores, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, abrimos esta audiência para debatermos o assunto, já fazendo aqui as minhas considerações finais, passando também agora a palavra para alguém que, no meu entendimento, é uma grande autoridade também neste segmento, a exemplo dos demais que estão aqui compondo a mesa, deputado Celinho Citroacel, que milita há muito tempo nesta área. Eu tenho certeza que vossa excelência também vai trazer excelentes contribuições para todos nós. Portanto, passo a palavra ao deputado Celinho Citroacel. Quero aqui cumprimentar o deputado Charles Santos, cumprimentar aqui a todos os telespectadores da TV Assembleia, cumprimentar aqui também todos os convidados presentes, público presente no auditório e já de imediato parabenizar ao deputado Charles Santos pela belíssima iniciativa de propor na Assembleia Legislativa, nessa Comissão de Transporte que trata de assuntos do nosso Estado de Minas Gerais para debater um assunto de extrema relevância, mas ao mesmo tempo de uma complexidade muito profunda, deputado Charles Santos. Eu precisava participar desta audiência aqui na abertura para poder parabenizá-la. de chamar autoridades para a gente poder conhecer, falar das condições que os trabalhadores do sistema de transporte no nosso país, no nosso Estado, vêm hoje vivendo. E não é em Minas Gerais. Nós estamos falando de um problema a nível nacional. nacional. Esse mesmo problema que o deputado Charles Santos teve a felicidade de colocar a apresentação desse vídeo, esse problema é a realidade em São Paulo, é a realidade no Rio, é a realidade em Minas, na Bahia, em todos os estados da nossa federação. E o que que nos assusta, eu estou aqui participando, eu já estou deputado por três mandatos, eu tenho, carrego uma missão de ser sindicalista e representante dos trabalhadores em transportes rodoviários, e aqui eu quero fazer uma saudação especial ao doutor Zé Carlos, presente, representando aqui a Fetro Minas, ao Paulo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte, saudando todos os convidados, mas dizer também da importância da participação destas representantes. E, em nome até da Fetro Minas, deputado Charles Santos, justificar aqui a ausência do presidente da Fetro Minas, que é a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Minas Gerais, onde ele está com impedimento de estar aqui hoje nessa audiência, porque ele tem uma agenda em Curvelo e ele não pôde participar, mas estará bem representado aqui pelos representantes do sindicato, o Paulo, como também o doutor Zé Carlos, que é membro da Federação. E eu também quero me colocar também nessa audiência, até como sindicalista também, porque eu estou deputado, mas eu sou mesmo sindicalista e diretor da Fetro Minas também e do sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Aço, do qual eu carrego o nome, no meu nome legislativo, que é deputado estadual, Celíndio Sintrocel. Sintrocel quer dizer Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. A realidade que hoje os motoristas de ônibus, caminhão, taxistas estão vivendo, para mim, na minha ótica, é a falta de políticas públicas de todos os governos, federal, municipal e estadual. Nós estamos vivendo um verdadeiro abandono do sistema de transporte. E o que me assusta, deputado Charles, o sistema de transporte, principalmente o transporte de passageiro, é um serviço essencial, previsto em nossa Constituição Federal. E nós não temos o apoio necessário à fiscalização e à aplicação de políticas públicas para que pudesse dar a estes profissionais motoristas em geral, como também os cobradores, as condições humanas de trabalho. E você traz para essa audiência um tema importante para debater a saúde mental dos motores. Eu só quero relatar aqui, para todos presentes, que eu, antes de chegar nessa casa, eu fiz um grande debate, deputado Charles, no Congresso Nacional. Quando ainda o presidente em exercício do país, Fernando Henrique Cardoso, acabou com o direito de aposentadoria do motorista de caminhão, de um motorista de ônibus, de um motorista de trem, de trimião, porque os veículos estão crescendo de uma forma que você vê verdadeiramente uma locomotiva nas rodovias, tanto estadual como federal. e eles simplesmente, esses trabalhadores, pela natureza do serviço, pela atividade que eles exercem, eles tinham o direito de se aposentar aos 25 anos de trabalho. Por que tinham o direito de aposentar aos 25 anos de trabalho? Porque a função de motorista, ela é penosa, ela é insalubre, ela é uma profissão que a cada dia do exercício dessa profissão, a saúde desses profissionais se debilitam. Eles perdem a condição de trabalho. E um motorista que começa a exercer uma atividade aos seus 20 anos, 25, com tudo que prejudica a sua saúde, ele não tem a mínima condição aos 60, aos 65 anos de dirigir um caminhão numa rodovia, numa rodovia federal, numa rodovia estadual. Mas quis o governo naquela época acabar com o direito da aposentadoria especial. Através da federação, da confederação, dos sindicatos, fomos para Brasília, fizemos uma comissão, deputado Charles Grand, dos ministérios, Ministérios do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, para estudar o que realmente debilitam, que prejudica a saúde desses profissionais. E chegamos a uma grande conclusão, que o direito é legítimo, eles têm que se aposentar aos 25 anos, porque a saúde deles fica altamente comprometida comprometida com o exercício dessa profissão, por quê? Pegam um motorista de ônibus hoje que está aqui, dentro de Belo Horizonte, ou na rodovia, ele tem trepidação de corpo, ele tem vibração de corpo o tempo inteiro, até mesmo em razão da condição das frotas de veículo. Ele tem ruído, ruído provocado pelo motor, ruído provocado por motores de outros veículos que estão rodando na rodovia, ruídos provocados pelos próprios números de passageiros dentro do ônibus. O trânsito em si provoca um ruído. E nós conseguimos provar, deputado Charles Santos, que ali o ruído afeta a saúde desse trabalhador. Além dessa questão da vibração, mas, ao mesmo tempo, conseguimos detectar, doutor Zé Carlos, que esses profissionais, ele tem perda auditiva, ele tem problema de pressão arterial, ele tem problema de cardíaco, ele tem problema cardiovascular, ele tem problemas de toda a ordem pelo exercício da profissão. E tínhamos o direito de manter a posidoria aos 25 anos. porque o governo fez um desafio. A categoria que provar que o profissional está exposto a esses agentes tem o direito de se aposentar. Porém, conseguimos, mas, até agora, não levamos. Porque entenderam que tem que acabar com a posidoria. Mas, com tudo isso, a gente vive hoje, a gente sabe que, em função que, em função da falta de investimento dos governos no serviço público de transporte, passageiro, principalmente, a cada dia, a jornada de trabalho desses profissionais ficam incompatíveis com a realidade. O motorista, às vezes, tem que ficar o dia inteiro por conta de uma jornada de trabalho, preso ao sistema de transporte. Eu não estou aqui para responsabilizar isto ao setor empresarial. Eu estou dizendo isso que o governo não assume a sua responsabilidade de fazer um transporte público de passageiro com qualidade para a população. nós temos que fazer esse debate e precisamos colocar isso com muita evidência. Deputado Charles Santos, educação tem subsídio, saúde tem subsídio, segurança tem subsídio, tudo tem subsídio que está previsto na Constituição Federal. Transporte de passageiros tem subsídio? Quem está pagando essa conta? quem está pagando essa conta é o povo. Com essas tarifas de ônibus altíssimas, elevada, e aí vem o problema das condições, do preço, do combustível e assim por diante. Esse debate nós temos que fazer urgente, porque nós temos que fazer, buscar subsídio para baixar a tarifa, para dar qualidade, para as empresas renovar a frota, para as empresas poderem garantir uma condição mais humana, colocar mais ônibus. Mas, do jeito que está com a tarifa, os passageiros estão saindo dos ônibus, não aguentam. E quem está usando está reclamando. Mas, falta de investimento dos governos. e é um serviço essencial previsto em nossa Constituição. Esse debate, o doutor Zé Carlos sabe, o Paulo sabe, nós fazemos ele insistentemente dentro da nossa federação. Levamos esse debate, mas, até agora, não fomos ouvidos. Está para ser agora liberado e aprovado no Congresso uma lei que vai dar um subsídio para a gratuidade do transporte passageiro. Então, isso vai cada dia, nós temos que trabalhar nessa linha. Mas, você disse uma outra coisa, deputado Charles Santos, que é a coisa mais importante. Gente, qual que é as condições das nossas rodovias federais e estaduais? Acabou. Rodovia federal e estadual não tem manutenção. Acabou com as rodovias. as chuvas fortes que caíram no final desse ano. Olha, é 262, é 381, todas as rodovias abrindo cratera, ficando, impedindo o trânsito. Não existe manutenção, não existe investimento. Nós estamos numa luta pela essa duplicação da 381, uma rodovia que liga a capital do estado ao leste de Minas e que é uma chamada rodovia da morte. Isso se arrasta há cinco séculos já e nós estamos vivendo. É falta de investimento. Mas eu acho que a gente tem que contribuir à Assembleia Legislativa, que é uma casa do povo, e o deputado Charles Santos faz isso muito bem, ouvindo, querendo ouvir os outros lados para nós buscarmos políticas públicas, investimentos para a gente dar essa condição mais humana a esses profissionais. Eu já vi e conheço dezenas de motoristas, principalmente caminhão, aposentado por invalidez. Por invalidez. Está inválido. não tem condição hoje de dirigir nem o seu próprio veículo mais. Mas vamos buscar na Previdência essas estatísticas. Os números são alarmantes, são altos. Mas ainda temos que conviver com a política da Previdência no Brasil negando benefício. Negando. E não reconhecendo. Chega ao ponto de um neurologista, de um psiquiatra, médicos especializados, atestarem a incapacidade para o trabalho em função da debilitação do exercício da profissão. E o benefício é negado. Então, eu estou aqui somando a voz do deputado Charles Santos, somando a voz dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores. E essa categoria de taxista que faz presente aqui na mesa, como também é o caminhoneiro que é o motorista de ônibus, que é de carga. Além da falta de política das rodovias, de investimento, aí nós temos que viver um outro negócio. Assalto, roubo, mortes, insegurança total. Você pega um caminhoneiro hoje, um caminhoneiro que roda esse país entregando medicamento, alimentação, levando passageiro, fazendo o Brasil se movimentar, porque os governos dos passados não optaram por ferrovias, optaram por rodovias. Sistema de transporte rodoviário é o que prevalece no nosso país. Mas abandonaram e deixou. Você vê uns caminhoneiros hoje dormindo dentro de cabine de caminhão, é porque não tem um ponto de apoio, não tem um banheiro para eles poderem descansar, não tem um banheiro, não tem um sistema de ponto de apoio, a lei está aprovada, mas nas rodovias faltam. Eles estão sujeitos a usar banheiros, pontos de apoio de donos de postos de gasolina e pagar para usar. Essa é a realidade do nosso sistema de transporte. E somo a tudo isso que foi colocado nesse vídeo aqui hoje, apresentado nesse vídeo. Quero deixar, deputado Charles Santos, a Fetro Minas, os sindicatos, são 40 sindicatos de rodoviários em Minas, representando os trabalhadores com carteira assinada, para que nós possamos buscar alternativas, saídas, para enfrentar essa dificuldade. E eu somo a tudo isso. E deixo aqui os meus parabéns à Vossa Excelência pela essa belíssima audiência e vou ficar por mais tempo ainda para que a gente possa ouvir os convidados e, se eu me sentir mais ainda em condições de ajudar, estarei aqui à disposição de todos. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado Celíncio Trocel, pelas suas contribuições, também sempre muito assertivo. Nós que agradecemos sua presença. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para as suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Solicito também aos interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até cinco minutos para a sua intervenção. está bom? Então, vamos passar aqui. A presidência agradece a presença de todos, inclusive fazendo o registro também do chefe de gabinete do vereador Ricardo Miranda, do município de Mariana, o senhor Augusto Luiz Gabriel, por sua presença. Todas as manifestações deverão ser feitas assim, isso aqui, mais para frente. Nós vamos, então, franquear a palavra aqui. Eu quero já pedir a participação, abrir o microfone para o senhor João Paulo de Castro Dias, presidente do Sindicato dos taxistas se encavir para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Charles Santos. Boa tarde, deputado Celinho. Quero estender aqui o cumprimento a todos os componentes da mesa. Deputado, quero parabenizar por essa ação, por estar aí levando um tema tão importante para todos nós, para a população no geral. Eu queria aqui falar, passar um relato para vocês do taxista, da vida do taxista nos últimos 10 anos. Tivemos aí, de 2012 para cá, uma mudança muito significativa que vem de encontro a esse tema que está sendo tratado. Deputado, em 2012, nós temos uma lei orgânica que determina que Belo Horizonte, vou citar Belo Horizonte como exemplo, estendendo aí a maioria dos municípios, não só de Minas, mas como de todo o Brasil. Em Belo Horizonte, nós temos uma lei que determina que temos que ter 7.500 permissões. Em 2012, a gente tinha essas 7.500 permissões ativas com dois motoristas fazendo uma carga horária de 8 a 10 horas cada motorista, que já é uma carga considerável, mas a gente entende que ele tem aí um tempo para o seu descanso. em 2014, tivemos aí um ano atípico com a Copa do Mundo, em 2014, teve a chegada dos aplicativos de carro particular. Isso influenciou diretamente no sistema de transporte individual e aí nós começamos a ter problemas sérios devido à falta de regulamentação por esses apps. O que eu quero deixar aqui, pessoal, respeitando a todos aqui, eu sei que nos apps temos trabalhadores, pais de família, mas, deputado, a falta de organização, a falta de regulamentação trouxe um problema seríssimo para a nossa categoria. O taxista que tinha uma carga horária entre 8 e 10 horas, ele passou a ter uma carga horária de 16 a 18 horas por dia para levar o pão à mesa. e isso também acarretou na perda do condutor auxiliar. Nós temos aqui a BH Trans, que pode também estar passando depois todas essas informações mais precisas, porque não tinha como ter dois motoristas no veículo. Então, isso vem de encontro a todos esses problemas citados pelo deputado Celinho, que são os problemas psicológicos, problemas físicos. nos últimos cinco anos tivemos seis suicídios dentro da nossa categoria. Vários problemas psicológicos causados por essa excessiva carga de trabalho, que traz um desgaste muito grande para toda a categoria. e o mais importante é deixarmos claro que um motorista, gente, ele carrega pessoas, vidas dentro do seu táxi, do seu carro de aplicativo. E isso traz segurança ou pode trazer também problemas seríssimos para toda a sociedade. E falando da saúde do taxista, que vem de encontra toda essa desregulamentação, vinda por esses serviços de APPs que não se regulamentaram até hoje. E eu vejo que é o gatilho principal para que o sistema de táxi tenha entrado num colapso e levado todos esses danos para a categoria. Eu peço encarecidamente muita atenção das autoridades para que a gente possa, a nível municipal, estadual, federal, mostrar para a população o quanto é importante o transporte de passageiro individual e o quanto é desgastante também essa função. Então, nós precisamos de colocar regras, precisamos de regulamentações, precisamos de ter uma atenção especial com o nosso taxista, que já é uma função estabelecida há mais de 100 anos e com novos operadores que chegaram há pouco mais de oito anos no nosso país. O que eu peço é que tenham essa atenção com a gente. Vamos aí, gente, prestar atenção nos nossos filhos, nos nossos pais que estão utilizando esses transportes todos os dias. Precisamos de ter motoristas qualificados motoristas regulamentados para que possam transportar as vidas com segurança. E o importante é a gente criar esses modelos de regulamentação, regras que vêm de encontro a toda essa situação que a gente está vivendo hoje, principalmente no sistema de táxis, que eu acredito também que o sistema de APP, que é um sistema de transporte individual, também está vivendo. Então, vamos ficar atentos. Nós temos no sindicato uma clínica e depois eu posso passar para o senhor dados mais apurados da quantidade de tratamentos psicológicos, tratamentos por excesso de cargo horário, motoristas com problemas de locomoção, todos esses problemas que vêm de encontro a esse excesso de trabalho. deputado, vou deixar aqui o Sincavir à disposição para que o senhor possa estar sempre contando com a gente. O táxis, ele é um serviço de suma importância para toda a população a nível mundo. O que a gente quer aqui é levar qualidade para o nosso operador e também para a população. muito obrigado pela oportunidade, quero aqui agradecer a todos e, precisando, pode contar com a gente. Deputado. Doutor João Paulo, muito obrigado pela sua contribuição. Em instantes, nós vamos trazer perguntas e a participação do senhor continuará muito importante, será muito importante para nós aqui na nossa audiência. Tá bom? Eu quero prestigiar também aqui o representante do grupo de motoristas de aplicativos, o senhor Jonathan Cirillo. Por favor, para compor a mesa aqui também conosco, seja muito bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu vou franquear a palavra agora ao doutor Paulo César da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte, também, para a sua contribuição, sua consideração. Só tem dez minutos a palavra está com o senhor do doutor Paulo. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Charles Santos, também como parabenizar aqui e cumprimentar a mesa e a nossa plenária também. É muito bom falar depois do deputado Celinho, depois do deputado Santos, é meio complicado, mas tudo que foi falado é pertinente ao transporte rodoviário. Vamos falar aqui de Belo Horizonte, o qual eu represento. É notório para toda a população de Belo Horizonte, quem acompanha as mídias, quem acompanha a televisiva, a mídia falada também, tem visto que, a cada dia, o transporte de passageiros ao qual nós operamos em BH, ele vem sendo sucateado há vários anos. Esse sucateamento, ele vem trazendo muitos danos, adoecimento precoce da nossa categoria, vem acarretando várias doenças mentais, também ortopédicas, devido à frota está sucateada. Então, e vem aí, tem muita coisa que nos traz, e é preocupante, que é o descaso com o profissional do transporte. Nós saímos de uma campanha salarial e podemos notar que nós tivemos nenhum apoio dos órgãos concedentes e fiscalizador do sistema de transporte. Então, é preocupante, porque nós transportamos a carga mais preciosa, que são vidas humanas, como foi falado pelo amigo aqui, presidente do sindicato dos taxistas. O que acontece, que a cada dia que a gente conversa com um trabalhador, que é procurado por um trabalhador no sindicato, a falação é a mesma. Falta de estrutura do sistema de transporte, falta de local adequado para ele estar fazendo o seu descanso, a sua alimentação, isso tudo vem acarretando para o trabalhador doenças também com obesidade, que ele come de qualquer jeito, não tem aquele tempo exato. E a carga horária também, devido a essa falta de estrutura do transporte, acarretando ao trabalhador também, que ele trabalha até 12 horas por dia, sendo que a carga horária dele é 6 horas e 50 mais 30, seria 7 horas e 20 de carga. Então, nós temos trabalhadores adoecendo, temos aqui a psicóloga do sindicato que ela atende e ela vai falar melhor desses dados. E a dificuldade encontrada é que quando você fala de transporte, principalmente de Belo Horizonte, o deputado Celinho, ele fala muito bem quando ele fala que todas as categorias profissionais, no caso, saúde e outras mais têm subsídio e outras capitais também da nossa federação têm um subsídio do transporte. Por que Belo Horizonte não? Então, eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa do deputado Charles Santos pela essa iniciativa de estar debatendo a saúde do trabalhador do transporte, sendo ele táxi, sendo ele carga, sendo ele motorista de ônibus, taxista e os nossos colegas também dos aplicativos. A gente tem visto aí a violência urbana que vem acarretando também doencimento e mesmo, muitas das vezes, perda de vidas. Nós perdemos também vários motoristas com problemas, não só, ter que fiscalizar agora, máscara. Então, vai acarretando o trabalhador, imputando ao trabalhador o rodoviário coisas que não é doçada dele, seria da fiscalização, a gente pedia que é a BH Trans, que está aqui, que enfatize mais essa fiscalização da responsabilidade que ela imputa aos, não a BH Trans, é que é imputada aos trabalhadores rodoviários hoje. Nós tivemos pouco tempo agora uma agressão de um usuário, que o trabalhador foi cobrar dele a máscara. Ano passado, nós tivemos trabalhadores que tiveram sendo atacados com pedradas, muitas vezes, cuspe no rosto, na face dos trabalhadores, sem contar os assaltos agora após o trabalhador rodoviário ter que cobrar passagem também e dirigir. Muitas das vezes, ele aumentou o assalto dentro do carro, que ele vai direto no motorista e facilitou, foi a vida do delinquente que pratica esses atos. Então, é preocupante, o sindicato vem trabalhando juntamente com o nosso atendimento psicológico, conversando com o trabalhador, conversando com o... Não vamos imputar aqui a responsabilidade ao sistema empresarial só. Precisamos de políticas públicas que abracem mais esses profissionais do transporte. Você vê um ônibus com capacidade, com essa redução de horário, um ônibus com capacidade de 45, 50 passageiros, está andando com 100 passageiros. Isso é ruim, porque o passageiro transportado de uma forma inadequada, isso acarreta a responsabilidade do motorista, porque se ele não para no ponto, ele é punido. Se ele para, os passageiros já estão ali com toda razão, pagando uma passagem cara, muitas das vezes, e tendo que andar em veículos lotados, sem nenhum suporte, nenhum conforto para o usuário que paga uma passagem tão cara. E esse usuário, ele vai, com estresse do dia a dia, ele acaba acarretando ali, descarregando esse estresse do motorista, muitas das vezes. Então, é preocupante e eu acho que essa audiência ela é de muita valia, porque eu tenho certeza que não vai ficar, deputado, só nessa audiência. Eu tenho certeza que daqui vai surgir ideias, vai chamar a atenção das autoridades, vamos falar aqui no meu caso, municipais, que possam abraçar mais a causa, abraçar o transporte, fazer cumprir a sua responsabilidade como um órgão concedente e o órgão fiscalizador, para que isso possa acarretar os nossos trabalhadores ao usuário um transporte de qualidade. Precisamos também de campanhas educativas para que a gente possa também conscientizar o usuário dos deveres dele, mas que mereça também um transporte de qualidade e assim, sucessivamente, dando mais condições ao nosso profissional operar com mais equidez a sua função, que é uma função tão sofrida e não reconhecida. Falando da carga também, o motorista da carga é representado por nós também e a gente tem visto aí reclamações, faça-se leis, mas não estrutura a federação para que ela possa ter suporte para que essa lei seja cumprida. Existe a lei do descanso do motorista de caminhão, mas muitas das vezes ele chega em um certo posto e ele não tem ali o devido acolhimento. Muitas das vezes se ele não tiver abastecendo aquele posto ou não tiver dinheiro para pagar ali a sua estadia naquele posto, um banho, uma parada para dormir, ele tem que dormir na beira da BR, da rodovia, correndo risco de ser assaltado e morto até muitas das vezes. Então, fica aqui o nosso recado, não só aqui para o Estado de Minas, mas que chegue no Congresso Federal também, para que possam de lá também surgir ideias, deputado. E nós podemos dar condições aos nossos profissionais transportar e transportar o país nas costas, ser valorizado e ter uma estrutura de forma adequada para que ele possa cumprir a sua função ali e que ele possa também chegar a ter um envelhecimento sadio e saudável e possa chegar a aposentar, que com essa previdência nossa, do jeito que é, ela estressa mais o trabalhador quando ele vai tentar buscar o direito dele do que ele mesmo bater no volante lá no seu dia a dia. Eu queria agradecer mais uma vez a casa e parabenizar mais uma vez a iniciativa do nosso deputado Charles Santos, o nosso deputado Celinho do Citossel, que sempre tem vestido a camisa, trabalhado, onde ele tem passado, ele tem defendido a categoria e agradecer também a mesa pela participação e o convite e dizer que o nosso sindicato está lá de portas abertas também, o que precisar de contribuição para que a gente possa melhorar a vida dos trabalhadores, nós estamos juntos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Sr. Paulo César, excelente a sua participação. Nós recebemos, inclusive, algumas perguntas de alguns canais que nós abrimos durante a semana e, em instantes, nós vamos trazer pelo menos uma das perguntas para cada um dos participantes da mesa e, desde, já agradeço a sua contribuição. Nós vamos transformar também aquilo que for de competência desta casa, vamos transformar em requerimentos. Se tivermos quórum, votaremos aqui, não tendo, esses requerimentos serão votados na próxima reunião da Comissão de Transporte, requerimentos que poderão surgir das ideias dos senhores e das senhoras aqui presentes nesse dispositivo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Eu quero passar a palavra agora ao Dr. José Carlos Melo dos Anjos, diretor do Departamento Jurídico da Fetro Minas. A palavra está com o senhor, Dr. José Carlos. Só tem dez minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde, excelentíssimo deputado Charles Santos. E, ao cumprimentá-lo, eu passo extensivamente a todos os membros dessa mesa, aos ouvintes munícipes da TV Assembleia e ao público que está na plateia. Deputado Charles Santos, eu quero aqui, em nome do nosso presidente, o senhor Erivaldo Adama da Silva, agradecer a vossa excelência não só por esse trabalho, mas pelo excelente trabalho que tem prestado à sociedade mineira em prol da segurança pública, que seja na mobilidade de todos os aspectos, e também dos trabalhadores em transporte rodoviário. e dizer, deputado, que a preocupação dos trabalhadores do transporte rodoviário e de seus familiares vai além, muito além de que a saúde mental. Porque, no meu, entender, quem precisa de uma assistência mental, ou melhor, são os poderes executivos. porque nós ainda não vislumbrando nenhuma ou nenhum ato que venha atender a necessidade do usuário da mobilidade no sistema de transporte coletivo de passageiros ou de transporte de carga. Sabe, deputado do Charles Santos, eu sou rodoviário, minha categoria ou minha atividade profissional primeira é motorista profissional, com muito orgulho. Eu sou, até hoje, empregado na empresa com tis de transporte, afastado da atividade de motorista em face da atividade sindical. Em prol do direito dos trabalhadores, voltei ao banco de escola e me formei direito. Um arrepiso que, com muito orgulho, eu sou motorista profissional. Utilizo a estrada ou as rodovias, seja federal, estadual, ou estrada vicinal, há muitos anos. Ultimamente, eu venho utilizando através de um ônibus. Eu não tenho mais segurança de dirigir. O senhor está vendo isso aqui? Acidente. E percurso. eu também, atualmente, eu estou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodovar e Tão Plotônio. Trabalho na federação como diretor de assuntos jurídicos e advogado. Eu fico nesse transcurso toda semana. Há vários anos, eu viajo de ônibus, principalmente nos últimos cinco, seis anos. Por quê? Porque as estradas não oferecem segurança. Olha, eu sou um motorista profissional desde 1974. Então, eu de ônibus me sinto mais seguro. Em tese, porque como passageiro, eu não sinto seguro. os ônibus, atualmente, por mais ou melhor manutenção que recebam, parece uma bateria de escola de samba. Os passageiros que viajam também, eles ficam preocupados, não dormem, porque o meu percurso para lá é a noite. Por quê? Os ônibus ficam o motorista desviando e eles avisam. Se eu sou passageiro, se em algum momento se sentir inseguro, é porque eu estou desviando o buraco. Isso não é só nós motoristas profissionais, não. Os senhores e as senhoras que utilizam as rodovias e estradas de Minas Gerais também são assim. Presumbo? Na apresentação da nossa categoria profissional e de seus familiares, há alguns anos os sindicatos profissionais conseguiram, em negociação coletiva, o benefício da saúde do trabalhador e do seu independente. Plano de saúde familiar. porque não são nós como os empregadores não têm segurança jurídica na assistência do SUS. Mas essa preocupação não vale, não. Também está no plano de saúde. Estamos vindo agora, excelência, de duas negociações, o presidente sindicato de Belo Horizonte, o seu Paulo, que é um companheiro de vantagem, participe de todas essas negociações, está aí para testemunhar. E se esbarra em algum, para não conseguir, não conseguir um benefício, o que a classe brasileira fala? A manutenção dos veículos ultrapassa o nosso orçamento, que sejam os pneus, na suspensão, na manutenção geral. e nós ficamos pensando, o que nós temos com isso? Mas temos sim, porque os veículos é ferramenta de trabalho, e os motoristas profissionais não sentem insegurança em trabalhar com os veículos, porque eles ficam com medo. Como eu retratei a pouco a minha fala anterior, eu viajo de ônibus no meu trabalho. Eu indo no texto, eu vou ocultar o local e a empresa, quando o motorista fez uma parada, foi aqui para o Oeste de Minas. Eu perguntei para ele, colega, eu sou também motorista, profissional, eu não ando com a minha carteira profissional, como eu viajar no bolso, mostrando para ele que eu sou empregado em contíncio, mas eu estou entendendo que o seu veículo está com problema, eu só realmente estou assim, vou ter que ver na garagem logo, porque a sua expansão não está segura. então, excelência, aí onde eu vou reprisar é que quem precisa de tratamento de saúde mental é o Poder Executivo, manutenção da estrada, subsídio para que o Poder Econômico possa adquirir veículos com condições e oferecer segurança ao usuário, não é só nós, motoristas, não, aos passageiros. se não vier a essa mesa o Poder Executivo para assumir a responsabilidade dele, eu tenho certeza que o senhor, eu peço ao deputado Celícius Tocel, nosso companheiro sindicalista, que faça um trabalho junto com o senhor, para que ele se responsabilize e que venha público assumir a responsabilidade dele e dizer que vai realmente conceder ou fazer uma manutenção adequada na pavimentação de todas as estradas e rodovias e conceder subsídio aí vai o Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, para que as empresas tenham condições de oferecer ao usuário um transporte ou um ônibus ou um caminhão adequado para a necessidade dele. Não é só o subsídio para o passageiro que vai ter benefício gratuito da outra passagem, para aqueles que pagam. uma viagem que daqui tem o flotão de ônibus era sete horas, hoje gasta nove. Eu dirigindo gastava seis horas e gastou oito. Como é que o motorista vai ter segurança para isso? Porque ele vai ter que parar no local, se ele tinha uma previsão de gastar dez horas, vai gastar quinze. Então, nós ficamos muito satisfeitos, muito satisfeitos com esse trabalho que o senhor está executando e não só satisfeito, esperançoso de que o senhor vai, mais uma vez, ter êxito nessa batalha. Muito obrigado ao senhor, aos participantes, aos ouvintes, de me conceder a oportunidade de aqui representar a federação e os 40 sindicatos a ela afiliados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Carlos. Oxalá, consigamos sair daqui com direcionamentos, com requerimentos, quem sabe com soluções para todas essas questões tão importantes que o senhor está trazendo para nós. Eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Marcos Fontoura de Oliveira e eu vou deixar na sequência o Jonathan de Almeida e vamos fechar essa parte inicial das considerações com a doutora Susan e com o advogado trabalhista doutor Geraldo. Então, eu gostaria que o senhor Marcos Fontoura, nosso convidado, quem temos muita honra de receber aqui, representando a BH Trans, também tenha os seus dez minutos para a fala. Apenas o equilíbrio, o mal começou. O senhor tem a palavra. Não, sem problema. Não, estou brincando. Obrigado, deputado, pelo convite. Eu estou aqui representando a nossa presidenta Júlia Gallo, que queria estar aqui atendendo o seu convite, mas não pôde, teve um outro compromisso e me pediu para representá-la. Espero poder fazer isso de forma adequada. É bom falar depois de algumas pessoas que já falaram muito bem sobre esse assunto que é bastante complexo, bastante amplo, mas eu gostaria de fazer um recorte aqui porque o assunto é caminhoneiros, motoristas de transporte público, taxista, motorista de aplicativo, socorrista, ou seja, é um aspecto tão gigantesco que se a gente não fizer um pequeno recorte, a gente vai falar o que a gente falar acaba não sendo de grande serventia. Então, eu gostaria de fazer um recorte nos motoristas do transporte público, que é o, eu acredito que quantitativamente é um público bastante expressivo e é um assunto com o qual a BH Trans trabalha e trabalha, como já disse o nosso colega aqui, rodoviarista ou taxista do SINCAV, a gente tem trabalhado com isso, é uma das nossas funções. Então, o deputado Selin Sindrobel apresentou muito bem a questão e eu acho que a gente não teria mais nada a acrescentar sobre isso, quando ele disse que o transporte é um direito constitucional, isso está na nossa Constituição como um dos nossos direitos, um direito constitucional é para ser garantido, não é para ser simplesmente listado. Mas eu tenho também uma expectativa de que em breve nós temos uma outra PEC que está tramitando no Congresso Nacional que é a PEC da acessibilidade que vai trazer um novo direito constitucional que é o transporte com acessibilidade, ou seja, nós nem ainda conseguimos garantir ao cidadão esse direito constitucional ao transporte, mas já está vindo uma nova lei que diz que não é o transporte qualquer, é o transporte com acessibilidade. E acessibilidade, por definição, é a possibilidade de condição de uso com autonomia e segurança, ou seja, qualquer transporte que for ofertado neste país passa a ser um direito que ele tem que ser ofertado com segurança e autonomia, ou seja, é de qualidade, não é qualquer transporte, não é só levar as pessoas, é levar as pessoas com qualidade e aí são todas as pessoas. E quando eu falo todas as pessoas, são as pessoas, por exemplo, com deficiência física que exigem um veículo de muito melhor qualidade e que vão ser usufruídos por todas as pessoas e não só por elas. Feito isso, o deputado Charles disse no começo, o motorista ele é o centro do problema, ele deve ser tratado como centro, não deve ser tratado como centro, e eu penso que se nós conseguirmos tratar o motorista como centro da solução, nós vamos sair, conseguir talvez encaminhar melhor. E para ele ser o centro da solução, nós vamos precisar aí de os legisladores como vocês que estão trabalhando, os usuários que não estão aqui, mas são uma peça fundamental como o nosso colega disse, porque ele exige do motorista e ele também tem que ter uma contrapartida, os trabalhadores que estão muito bem representados aqui pelos sindicatos, o Ministério Público do Trabalho que tem feito um trabalho de fiscalização de qualidade e conhecem profundamente o que está acontecendo e conhecem a legislação para que ela possa ser seguida e dar garantia. Afinal de contas, o Ministério Público é o xerife da lei, não é isso? Ele que está ali e tem essa função de fazer a garantia dos direitos. Os gestores, onde eu me coloco, como representante da BH Trans e as universidades que vão estar, que estudam todo esse assunto e é nessa condição de pesquisador que eu quero falar esse restinho do meu tempo aqui, não mais como só de gestor, porque eu acredito que é um assunto que a gente precisa de investir muito e a universidade vem produzindo muita informação. Eu começo a partir desse mês, agora eu comecei uma pesquisa de pós-doutorado chamada Como Viver Junto na Cidade, em que eu estou apresentando soluções a partir dos diagnósticos de problemas que nós temos. A gente sabe muito bem quais são os problemas, a gente não precisa de fazer muito mais diagnóstico, mas a gente precisa de sair deste lugar de identificar problemas para buscar soluções e é nessa linha que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa atual. E aí, nessa busca de soluções, eu tenho uma questão que eu acredito que é chave. Nós precisamos trocar todos os veículos que estão em circulação nesse país hoje, todos, porque eles estão antigos, eles estão com tecnologia ultrapassada, eles não dão conforto para o passageiro e eles não dão condições para o trabalhador. E, além de tudo, depois desses quatro anos de praticamente paralisação da economia do Brasil, que todos nós sabemos o que vem acontecendo, nós temos uma possibilidade de criar, através do governo federal, um programa de incentivo para a renovação dessa frota, para melhorar a qualidade do ar, para melhorar a qualidade do transporte para o passageiro, para ele ter garantido o seu direito constitucional e nós darmos a condição para o motorista de ônibus. E aí, eu quero dizer para vocês que nós precisamos, pegando especificamente os ônibus, de ônibus melhores, menos poluentes, mais modernos, mais confortáveis, com menos ruído, porque você veja bem, o que o motorista tem que fazer hoje? Ele tem que dirigir, ele tem que parar em todos os pontos para pegar o passageiro, ele tem que cobrar a passagem, ele não pode deixar que roubem o dinheiro que está ali naquela caixinha, ele tem que tratar bem o passageiro, quando para em um ponto com algum passageiro com deficiência, ele tem que ligar o elevador, você veja bem, ele tem que ir lá trancar o dinheiro na caixinha, tem que deixar o ônibus ligado, porque se ele desligar o ônibus, o elevador não funciona, ele tem que descer do ônibus e ir lá atrás, ligar o elevador, aquilo demora um minuto e meio para descer, embarcar o passageiro, depois mais um minuto e meio para subir, para embarcar o passageiro, e depois ele tem que fechar essa porta, ele tem que voltar lá e continuar dirigindo, depois, além de tudo, nesse percurso, ele tem que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, que vão combinar, não é fácil seguir toda a legislação, porque senão ele vai ser multado, ele vai ter que fazer essa viagem num tempo correto, porque senão ele vai se atrasar e se ele não fizer a viagem, quem vai penalizar vai ser o patrão dele e, além de tudo, ele tem que voltar para casa no final do dia vivo para poder viver a sua vida. Então, nós temos que combinar que, se nós não trabalharmos no entorno da qualidade de vida deste motorista, nós não temos essa escapatória, não tem como você exigir que um motorista desse atue bem se nós não dermos a ele todas as condições. E uma das condições do deputado, que você falou muito bem, é o salário, são as condições de trabalho, mas a outra são os ônibus, não é isso? Um ônibus com motor dianteiro, com aquele barulho infernal, com aquele calor e, nesse trânsito, não tem a menor condição. Nós já tivemos em Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, mas nós já tivemos a maior frota do Brasil de ônibus de piso baixo, que foi na época do prefeito Patruzano Ananias, em que nós determinamos as empresas de proibição de motor dianteiro, ônibus com suspensão automática, ônibus com direção hidráulica, que nem existia esse ônibus fabricado no Brasil, naquele momento as empresas tiveram que importar esse ônibus da Argentina, hoje isso não é mais um problema, porque nós temos na indústria nacional a fabricação de ônibus de excelente qualidade. E aí, para terminar, o que eu acredito que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil de inflexão total do assunto mobilidade urbana. Até outro dia, até antes da pandemia, a discussão era de que nós precisamos privatizar, que o Estado não sabe fazer nada, que quem sabe fazer tudo muito bem é o particular, e ele que sabe fazer, e a negociação é com a tarifa, a pandemia veio nos mostrar que isso tudo estava equivocado. Não é possível nós trabalharmos transporte coletivo em que a negociação vai ser pela tarifa, ela tem que ser pela qualidade do trabalho. É isso? E aí nós sabemos que o Brasil é um dos poucos países, aliás, a América Latina inteira é um dos redutos em que isso ainda não conseguiu fechar, mudar essa equação de que você tem, quem tem que pagar pelo transporte transporte, não é quem usa o transporte, quem tem que pagar pelo transporte é quem se beneficia do transporte, e quem se beneficia do transporte é a sociedade inteira. Então, se a sociedade inteira se beneficia do transporte, nós precisamos de ter uma estrutura de transporte coletivo que dê condições para que todas as pessoas possam utilizar, e ele sendo de qualidade, ele vai custar caro, e custando caro, não é possível nós dizermos que o usuário que vai pagar, quer dizer que se ele não puder pagar, ele não pode usar, não pode usufruir do transporte coletivo, não pode usufruir da cidade, e aí o mundo tem nos mostrado nos últimos tempos essa possibilidade de solução de tarifa zero. Nós já temos alguns países na Europa que o país inteiro, pequenos países, na verdade, não se paga a passagem, nós já temos uma capital europeia que é a Estônia, a capital da Estônia, Tallinn, em que a tarifa também é zero, e nós já temos hoje no Brasil, uma, são 35 ou 36 cidades onde a tarifa já é zero, inclusive em Minas Gerais tem diversas cidades que a tarifa é zero, e uma das últimas que entrou nessa situação de não cobrar passagem foi que a Etec pertinho, que ou estabelecia a tarifa zero ou não ia ter transporte, porque a empresa não queria mais, ela não tinha mais os passageiros durante a pandemia para poder prestar o seu serviço. Então, acho que é isso, nesse tempo que a gente tem aqui, dizer para vocês que eu gostaria de enviar para vocês aqui, dessa comissão, o nosso convênio que nós temos de cooperação técnica entre os órgãos gestores, que é a BH Trans, a CINFRA, o DR e a Transcom, que são os, não os maiores, mas o que naquele momento conseguiram fazer um termo de cooperação técnica para que vocês possam estudá-lo, acessá-lo e na medida do possível propor medidas também que possam atuar nessa bancada, nessa busca que vocês estão colocando aqui de melhoria das condições de trabalho. Aí reforço, então, que na minha leitura o motorista é o centro da solução. Se nós fizermos as medidas que deem condições a ele de trabalhar, nós vamos estar oferecendo um serviço de boa qualidade para todas as pessoas. É isso, obrigado. Muito obrigado, senhor Marcos, doutora, analisaremos, sim, qualquer documentação que nos seja enviada com o objetivo de contribuir, de repente, com ideias, daquilo que a gente possa legislar. Todo esse material será muito bem-vindo e agradeço pela sua participação. Peço que mande um abraço também à doutora Júlia Galo, que foi muito bem representada aqui pelo senhor. Eu quero passar a palavra agora ao senhor Jonathan de Almeida, Cirilo, representando aqui o grupo de motoristas de aplicativos. Só tenho a palavra, se quiser usar a tribuna também, aliás, os senhores que queiram usar a tribuna estão à disposição também. se aproximam um pouquinho mais do microfone. Primeiramente, eu gostaria de acreditar ao deputado Charles Santos pela oportunidade de poder expressar o que o motorista de aplicativo passa no dia a dia. Gostaria também de agradecer meus amigos aqui presentes e ao Ryan, que me fez o convite para estar aqui hoje. O que acontece? A gente da classe de motorista de aplicativo que atua na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, a gente enfrenta uma demanda de problemas que vão, com certeza, causar problemas emocionais na nossa vida em curto e longo prazo. Primeiro, começa com a segurança e a falta dela. Eu, hoje, opero um grupo de motoristas para o aplicativo que a gente faz a segurança um do outro com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais também. Nós usamos o aplicativo chamado Stop Club, e esse aplicativo a gente consegue fazer, saber onde que cada amigo está, a gente tem procedimentos a adotar para poder zelar pela segurança e integridade um do outro. Mas, mesmo com todo esse zelo, a gente não consegue dar conta de toda a demanda. Falta das autoridades, locais, apropriados para que a gente possa estacionar um período noturno, não existe um ponto semelhante a algo que existe hoje na classe dos taxistas. nós não temos o local na região Centro-Sul, nós não temos um local exato para que o motorista por aplicativo possa estacionar, aguardar uma nova solicitação. Ele tem duas escolhas, ou ele coloca um insufilme bem escuro nos vidros e vai correr um risco de tomar uma multa por esse insufilme para poder estacionar em uma rua, ou ele vai andar vazio para cima e para baixo até bater a próxima corrida para não ser assaltado. Então, a gente tem essa demanda por questão de segurança que influencia diretamente nas nossas questões psicológicas, mas, se tratando à luz do dia, a gente chega para trabalhar na região Centro-Sul, centro, a gente não tem lugar nenhum para poder parar o carro, usar um banheiro, sem ter que pagar um estacionamento público, um estacionamento privado, público, que seja um rotativo. não tem carinho nenhum das autoridades com a nossa classe, já era para estar apenas, estamos aí já há mais de cinco anos, é uma classe nova e é uma classe muito carente de pessoas que apoiam e ajudam. Então, se tem algo que a gente pode propor e pedir aqui hoje, aproveitar a oportunidade, é justamente isto, que as pessoas passem a ter mais carinho, mais humanidade com quem está levando, vocês mesmo, para cima e para baixo, seus familiares. O nosso transporte, ele é mais em conta do que um transporte de um táxi, isso é padrão. A proposta das plataformas inicialmente foi essa, mas hoje as próprias plataformas não fazem isso mais, chega a ser o táxi às vezes está mais barato do que um serviço de próprio aplicativo, mas os repassos e abusos que essas plataformas oferecem à vida do motorista também, acabam com a gente. Eu conheço casos de amigos que saem para trabalhar, ficam 16, 17, 18 horas na rua trabalhando, quando o carro estraga tem que pedir dinheiro emprestado. Muitas das vezes caem em mão de agiota e assim por diante, a gente sabe muito bem que essa é a realidade de muitos motoristas que estão trabalhando hoje. Além desses problemas, o pior de tudo é chegar em casa, olhar na carteira e ver que você abasteceu mais da metade do valor que você fez no dia trabalhando. Eu acho que isso daí não está pesando só para a minha categoria, não, e sim para todas. Isso também influencia muito o nosso psicológico. Gostaria também de falar a respeito do que acontece hoje no Aeroporto Internacional de Confins com o motorista por aplicativo. Lá nós não temos o acesso ao banheiro, os motoristas mijam no chão, ficam lá durante três a seis horas aguardando uma corrida de retorno para Belo Horizonte. A cada três horas a gente paga a BH Iport cinco reais que não dá nenhum acesso a gente a um lugar coberto. Ficamos lá debaixo do sol, todo mundo aqui que usa o transporte para o aplicativo para ir no aeroporto, provavelmente já vou falar dessa situação. E é um dos aeroportos hoje no Brasil que ninguém olhou até agora, nenhum deputado estadual, federal, em uma autoridade competente. Então a gente precisa de espaço, de acessibilidade, de carinho nessa parte também, porque aqui tem pais de famílias. Eu estou com o caso de um amigo que estava fazendo uma corrida semana passada, o nome dele é Bruno, se quiser eu posso citar o nome dele completo aqui. E a passageira e o passageiro discutiram dentro do carro, um tomou uma arma do outro, um deu um tiro dentro do outro. Foi aqui na Avenida Antônio Carlos, ele é do meu grupo, faz parte da minha rede de segurança e isso foi totalmente imprevisível por parte dele, nossa também, para poder dar algum tipo de apoio a ele. E ela fez ele dirigir, ele dirigiu, ela desceu do carro, parece que ela estava assustada também, segundo o mesmo, e esse motorista está traumatizado, é uma pessoa que tem conta para pagar, é uma pessoa que precisa de pagar o João Advogado, ele tem que provar que ele é inocente também, mesmo que ele estava com a corrida aberta no aplicativo. desculpa. E mesmo assim, as plataformas, a principal que ele estava rodando naquele exato momento, a empresa Uber, não prestou nenhum tipo de auxílio ao mesmo, nem tanto psicológico ao mesmo. Eu gostaria de cobrar das autoridades que fiscalizassem com mais atenção essas plataformas que obrigam e agem como uma empresa de cassino e não como uma empresa de transporte, na minha opinião. É isso aí, obrigado pela palavra. Muito obrigado, Jonathan. Excelente sua participação. Eu quero, inclusive, agradecer, tomei conhecimento que outros colegas seus do grupo também estão participando, não sei somente aqui presencialmente ou remotamente, mas... Presencialmente. Presencialmente. Quero cumprimentar aos que estão aqui conosco e vamos sim, vamos pensar em soluções. Há aquilo que é de iniciativa do Legislativo Estadual, Municipal, do Executivo, cada um atuando na sua esfera, daquilo que é de iniciativa federal e aquilo que nós pudermos intervir, mesmo não sendo de nossa iniciativa, no meio de requerimentos, até mesmo de outras audiências públicas, nós nos colocamos à disposição para buscar solução. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tá bom? Bom, eu vou passar a palavra agora à doutora Susan, que é psicóloga, também para trazer a sua contribuição a palavra está com a senhora. Obrigada. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa e agradeço o convite aos deputados. Falar sobre a saúde mental do trabalhador é um desafio, porque o trabalho é o ponto central da nossa vida e toda atividade, ela pode gerar algum tipo de adoecimento, mas algumas, por vários motivos, a gente chama de nexo causal, elas têm uma chance maior de levar o ser humano ao adoecimento. E nós estamos falando aqui da terceira categoria no Brasil que mais adoece, de acordo com a Previdência Social, que mais recebe concessão de benefícios de auxílio-doença. E quando a gente fala em aposentadoria por invalidez, é a quarta. E quando a gente fala ainda em tempo, em duração desses auxílios-doença, é a primeira. Eu acho que se juntar todos aqui, porque eu estou falando específico dos motoristas de transporte coletivo de passageiros, acredito que se juntarmos todos aqui, a gente ganha o primeiro lugar, porque é uma atividade que ela adoece fisicamente por vários motivos aqui já colocados, desde a questão da visão pelo reflexo do sol, pelo reflexo do asfalto, a audição pelos ruídos, a coluna, pela posição que ele está dirigindo ali, como o presidente Paulo aqui já colocou muito bem, carros totalmente inapropriados, não só carros velhos, mas a posição que o motorista fica não é uma posição adequada, então eles adoecem também por problemas no joelho, nos pés e nas mãos, inclusive ler pela repetição. E aí, o adoecimento mental que nós temos de todos os níveis, inclusive por uso de drogas, de álcool e drogas, a categoria é uma categoria que sofre muito, não só por parte da cobrança das empresas, do próprio trabalho em si, de ser desgastante, por exemplo, o ser humano que não pode parar para ir no banheiro ou para tomar uma água ou para se alimentar, não tem tempo entre uma viagem e outra, ele já chega rodando, que eles falam, e que durante a viagem recebe vários tipos de agressões, e aí eu falo de agressão física, agressão verbal, cusparada, e eu fiz uma pesquisa quando entrei no sindicato, o sindicato me deu o suporte para ir nas garagens conversar com o trabalhador, porque os dados que nós recebemos de previdência social são completamente desatualizados e como colocou muito bem o deputado Paulinho Centrocel, fora o número de pessoas que não conseguem receber esse auxílio, e eu tenho casos no consultório de uma pessoa que chegou para mim falando assim, olha, eu não quero mais viver, eu quero morrer, e quando eu estou dirigindo, eu sinto que o ônibus é como se fosse uma parte de mim, que se eu jogar ele em algum lugar, se eu jogar ele dentro do Rio, se eu jogar ele no viaduto, eu vou acabar com esse problema, mas em um momento de lucidez, eu consigo perceber que existem pessoas dentro do ônibus e eu não faço isso por elas, você imagina, chegar no INSS e ter esse benefício negado, eu fico pensando que aquelas pessoas lá não usam o ônibus e a família deles também não, e são trabalhadores que sofrem com abuso das pessoas, mesmo que não respeitam a categoria, eles trazem muito isso, nós somos muito desvalorizados, e como um todo, a gente vê aí a pandemia, eles estiveram desde o princípio, trabalhando, levando os trabalhadores para o hospital, levando as pessoas que estavam doentes para fazerem os testes e tudo, e aí sempre se falou nos trabalhadores do hospital, dos trabalhadores da área da saúde como linha de frente, esse motorista foi esquecido, e depois da pandemia, eu acredito que o cenário ficou muito pior, também pelo fato de que pouco antes da pandemia, eles começaram a trabalhar sem o auxílio do cobrador, isso é uma coisa que trazem muitas perguntas para mim em relação ao cobrador, eu acredito que é uma realidade que não tem mais volta, a gente vê inclusive em outros estados do país e até em outros países que o motorista consegue fazer a viagem sem o auxílio do cobrador, mas como isso é possível? Quando ele recebe um ônibus que tem toda a acessibilidade para a própria pessoa pagar a sua passagem, tem sistemas, inclusive, que a pessoa paga a passagem pelo celular, então ele não tem contato com a passagem, ele não precisa se preocupar com isso, acredito que essa seria uma das alternativas, mas não é o que eles têm hoje como realidade. E aí tem as pessoas que não cumprem as regras básicas, uma máscara, pagar a passagem, entrar pela porta correta e tem a cobrança da empresa para que aquele trabalhador dê conta do trabalho de dois, porque a partir do momento que a empresa coloca um tempo de viagem para que ele cumpra, sem considerar que esse tempo de viagem vai ter vários imprevistos, trânsito, um cadeirante que vai demandar dele um pouquinho mais, ele precisa de um tempo e um local adequado para ele parar, para ele se alimentar, para ele usar o banheiro e eles, na grande maioria dos casos, não têm esse local também. E aí eles acabam adoecendo por vários motivos, inclusive a obesidade é uma das doenças que tem acometido essa classe, porque eles deixam de almoçar e de jantar para comer uma fritura, alguma coisa assim, que é rápido, que eles conseguem fazer pouco antes de entrar no ônibus de novo. Então, quando a gente traz para a discussão, eu acho que é muito importante, porque o nosso colega aqui já falou, falou muito bem, inclusive, eu acho que ele é um pouco psicólogo, deve ter alguma formação na área, porque quando você foca no trabalhador como a sua principal solução, o que eu faço para que essa pessoa consiga sair de casa hoje, ter um trabalho excelente e voltar para casa de uma forma saudável? É pensar na sociedade como um todo, tudo, desde o trabalho da empresa, no cuidado com esse ser humano, desde os instrumentos de trabalho dele serem adequados, desde as rodovias serem adequadas, então, a gente tem ruas aqui em Belo Horizonte que é uma vergonha, são ruas que não dá para a pessoa andar a pé, imagina um ônibus passando por becos muito estreitos e vias muito esburacadas, enfim, e se a gente cuidar desse trabalhador como um todo, e a sociedade valorizar esse trabalhador e ele poder ter qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida gera esse efeito multiplicador, que é qualidade de vida para todos, melhora para a empresa que está contratando, melhora para os usuários do serviço de transporte público, melhora para o trabalhador, então melhora para todo mundo, é um efeito multiplicador quando a gente pensa nesse sentido, tem uma colega que ela conseguiu mostrar para uma empresa que quando ela cuida da saúde do trabalhador, ela economiza dinheiro ao invés de gastar, eles perceberam que a empresa gastava 3 milhões de reais anualmente no Brasil, a nível Brasil, em atestados, horas pagas não trabalhadas, e a empresa entendeu olha a importância de eu cuidar desse trabalhador, também porque eles pensam que eu vou colocar um trabalhador para fazer serviço de dois, estou economizando um salário, e na verdade não, ele está fazendo com que essa cadeia de doença e financeira seja prejudicial para ele e para todos, então é isso, obrigada. Obrigado doutora, excelente a sua participação, inclusive eu vou trazer também depois uma pergunta que nos enviaram, muito pertinente a tudo que a senhora colocou aqui, só para a gente explanar um pouquinho, mais daqui a pouco eu vou trazer essa pergunta. Eu gostaria também de registrar aqui o convite que nós enviamos à Secretaria Estadual de Saúde, solicitamos inclusive se não houvesse possibilidade da participação do secretário, que houvesse pelo menos a participação de algum representante e até o momento nós não obtivemos retorno, é isso? Então, mas apenas para registrar. Eu gostaria então de passar a palavra aqui, na sequência o deputado Celinho também terá oportunidade para fazer mais alguma contribuição e nós vamos entrar nas perguntas. Eu gostaria então de passar a palavra ao doutor Geraldo Luiz, advogado trabalhista, para as suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde ao deputado. Queria agradecer aqui também o doutor Matheus, que nos convidou para estar presente aqui hoje. Falar depois de todo mundo, falou um pouquinho, é mais fácil, mas é complicado também, porque a gente precisa acrescentar bastante. Eu vou aproveitar a deixa da doutora, quando ela falou sobre o auxílio-acidente, já também sobre o deputado Celinho que falou, muitas das vezes o pessoal não consegue, o motorista não consegue esse auxílio. Quando consegue, ele consegue o auxílio-doença-previdenciário, que não está ligado diretamente ao seu trabalho. A gente tem uma dificuldade muito grande de se provar que a doença adquirida realmente foi através do seu trabalho, através do seu ofício. E isso concede, isso na verdade gera um prejuízo muito grande para o trabalhador. Ele perde a estabilidade quando ele retorna ao trabalho, muitas das vezes, eu acho que o meu amigo do sindicato vai poder falar isso com mais propriedade, quando ele retorna ao trabalho, logo após, a empresa já o demite, porque não vai ficar com um trabalhador ali que não tem uma saúde 100%. E quando o INSS reconhece esse auxílio sendo um auxílio doença-acidentário ligada diretamente ao seu trabalho, ele tem essa estabilidade, até uma estabilidade que possibilita a recuperação. A gente tem um reconhecimento da depressão hoje como sendo ocupacional, isso é muito importante, foi uma garantia muito grande para o trabalhador, mas ainda a gente tem o problema no INSS, essa falta de reconhecimento. Isso a gente está falando diretamente do trabalhador que tem a carteira assinada, o trabalhador que tem esse benefício da carteira assinada. Por outro lado, a gente tem o restante dos trabalhadores, um representante taxista, um representante dos aplicativos que estão aqui, que não tem esse benefício. Muitas das vezes, o taxista hoje é forçado a fazer essa contribuição por uma questão de leis municipais. Então, o nosso amigo da BH Trans pode complementar sobre isso, mas o pessoal do aplicativo não tem isso. E quando eles precisam, efetivamente, que é uma garantia até da Lei 13.013, salvo engano, desse benefício de ter uma assistência estatal sobre a sua saúde física e mental, eles não têm essa possibilidade, até pela falta da contribuição. Então, acho extrema importância ter uma comissão dessa, ter deputados engajados nessa situação, para que, sim, resguarde o direito do trabalhador. É muito complicado ter, igual a doutora falou, um motorista de ônibus que está com uma depressão mais profunda, mas que, por outro lado, ele precisa levar o sustento para dentro de casa. Tivemos, semana passada, aquele acidente lá em Santa Luzia da carreta lá, que apareceu no vídeo, muitas das vezes a pessoa está ali, está na pressão de trabalho, precisa cumprir o trabalho, precisa levar o sustento em casa, é a empresa ligando, o motorista de ônibus, o motorista de táxi, o aplicativo, é o horário para cumprir, é o cliente falando na sua cabeça e você precisa levar o seu sustento para dentro de casa. Então, de extrema importância o que vocês estão fazendo, espero que, sim, vá adiante, que consiga uma política mais forçada, que seja cumprimento de normas que a gente já tem estabelecido em algumas normas e de extrema importância. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela sua participação, muito importante também. Então, eu indago o deputado Celínio Estrossel, se ele gostaria de trazer mais alguma contribuição, antes de nós trazermos aqui alguns questionamentos, algumas perguntas aos participantes. deputado Charles, eu quero agradecer mesmo a oportunidade de participar de uma audiência pública tão importante, num debate tão importante. Todos os convidados trouxeram muitas contribuições para que possam enriquecer as iniciativas buscando a melhoria desse sistema. E quero até colocar para o Jonathan, Jonathan, eu concordo exatamente com tudo que você levantou e com o doutor João quando ele levantou o problema do Sincarvi, que é o dos taxistas. Se formos recordar o chá, os anais da Assembleia, os debates que nós tivemos, quando eles trouxeram para aqui a questão do aplicativo, nós dissemos e informamos, vai acontecer toda a precariedade dos serviços. Mas, se querem colocar o aplicativo, tem que fazer, mas de forma regulamentada, não da forma que estão fazendo com total irresponsabilidade. A Assembleia, ela faz um papel, um debate muito sério em torno do serviço de transporte. Tanto é, deputado Charles Santos, junto com mais outros 40 deputados estaduais, e eu estou inserido nesse número de 41 deputados, vetamos um decreto do governo, um artigo que justamente dava o direito de aplicar o Buzer a nível intermunicipal da forma que queria, que é exatamente precarizar a nível estadual e quem vai pagar essa conta? Os trabalhadores e a sociedade. Então, está sendo muito importante, eu acho que estas contribuições servirão para que nós possamos buscar um debate profundo e buscar aqui iniciativa. Eu vou justificar que eu não vou poder participar mais, porque eu tenho uma outra agenda, mas, parabenizo e me coloco à disposição do deputado Charles Santos, pós audiência pública, numa próxima reunião da comissão de trabalho, nós podemos propor requerimentos no sentido de cobrar dos governos, tanto estadual, federal, municipal, saídas para esses problemas, solução para esses problemas. E está de parabéns todos os convidados pela participação. Só essa contribuição que eu gostaria de deixar no final de ouvir atentamente todos os convidados com as contribuições colocadas aqui nessa questão da saúde trabalhadora. Parabéns ao deputado Charles Santos. Presidente, o nobre deputado Celência Trocel, agradeço muitíssimo mais uma vez a sua participação. Vossa Excelência como um especialista no assunto, tem contribuído muito, eu particularmente confesso que por estarmos juntos lá na Comissão de Transporte, todas as suas defesas, suas relatorias, enfim, tem sido para mim de grande importância e a crescimento de conhecimento, portanto, agradeço muito, a sua presença brilhantou muitíssimo aqui a nossa audiência pública. Eu quero fazer o registro aqui da presença do nobre colega, para mim também um professor, o nosso deputado Dalmo Ribeiro Silva, muito obrigado pela presença, deputado, obrigado pela sua presença. Em Dax, deputado, gostaria de fazer alguma intervenção também, antes de nós entrarmos nas perguntas aos participantes. Se Vossa Excelência permitia. Sim. Caríssimo deputado Charles Santos, quero em primeiro lugar deputado Celinho Sintro Cel, estou acompanhando o transcurso dessa audiência dentro do meu gabinete, não consegui me deslocar, mas não poderia deixar de estar aqui. Em primeiro lugar, caríssimo deputado Charles, que conheço Vossa Excelência, eu sei, acima de tudo, o seu testemunho, junto à Assembleia Legislativa, para buscar soluções, conflitos, e ouvindo as pessoas. Não existe coisa melhor do Parlamento do que ouvir pessoas, ouvir soluções, e buscar, com certeza, soluções importantes que o Parlamento pode, com certeza, ser o imediador disto. E Vossa Excelência, nos traz agora um tema muito caro, muito importante para todos. É por aqui mesmo que nós temos que buscar a solução de conflitos, quando se fala, trazendo todos, toda a categoria aqui, nesse momento que estamos vivendo, tão conturbado que temos na sociedade, na rua, na família. e esse debate vem, com certeza, ao encontro para buscar soluções na construção de importantes temas do qual Vossa Excelência propôs, as pessoas que puderam trazer suas colocações aqui. Então, quero cumprimentar todos, aqueles que puderam estar aqui, trazer sua fala, trazer sua preocupação na Constituição, do que Vossa Excelência irá cuidar daqui. E, desde já, vi que o tema é importante, o Parlamento não pode ficar também alheio a esse tema e quero também me unir à Vossa Excelência. Eu acho que precisamos ter, sim, uma ação coletiva, junto com o governo, junto com o Ministério de Saúde, Secretaria, Conselho de Psicologia, todos aqui buscando essa solução. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e peço licença a todos e, particularmente, a Vossa Excelência para trazer aqui um tema importante. Peço licença, serei bem rápido. É vontade. Para que dizer a Vossa Excelência que a Assembleia Legislativa, através de todos os parlamentares, aprovou uma lei de minha autoria em 2013 que estabelece quanto a possibilidade para a doação da medula óssea, principalmente para os primeiros exames que são feitos. E a Assembleia construiu, aprovou essa lei de nossa autoria, estabelecendo a casa da idade de 18 a 55 anos para o exame de saúde e, consequentemente, para eventual doação de medula óssea tão importante, tão necessária para a sobrevivência das pessoas. E, particularmente, temos um caso, presidente, que está reinando a preocupação de toda Minas Gerais, na minha querida cidade, Pouso Alegre, do sul de Minas. Temos lá um jovem Miguel de 15 anos, precisando mesmo olhar do Estado, precisando olhar da população, quanto a doação da medula óssea. na nossa lei sancionada pelo governador Anastasia, estava prevendo a idade de até 55 anos, mas acontece uma decisão através de uma portaria do Ministério de Saúde do Inca, de 55 anos veio para 35 anos, se com 55 anos temos tantas dificuldades para buscar doadores, calcula com 35 anos a dificuldade maior, são 700 pessoas que se encontram aguardando a realização desse exame de doadores, mas lamentavelmente uma decisão, uma portaria veio realmente de encontro com a lei estadual de nossa autoria, estabelecendo 55 anos. Então, cariço presidente, com a permissão de vossa excelência, nós apresentamos junto à Comissão de Saúde providência junto ao Ministério, ao Inca, para que possa restabelecer a idade de 55 anos, dando oportunidade para as pessoas mais de idade, oferecer também a doação para salvar pessoas, para salvar vidas. A exemplo de Miguel da cidade de Pouso Alegre e mais 700 pessoas que se encontram na fila. Na mesma maneira que vossa excelência traz esses problemas todos, eu trago também este, que não é só de Pouso Alegre, de Minas Gerais, do Brasil todo, e a portaria federal está contrariando as diretrizes de lei estadual, e particularmente a nossa lei de Minas Gerais, que estabeleceu a idade máxima de 55 anos. E agora, com o advento da portaria, para 35 anos. Então, com a sua licença, presidente, eu somente para registrar esse momento que vossa excelência reúne também com toda a população, com todos os envolvidos, eu também estou preocupado com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso Estado, para que o próprio Ministério possa, com certeza, encaminhar favoravelmente essa solicitação que a Assembleia Legislativa está fazendo através do nosso pedido para que seja continuada a idade de 55 anos para exames de doação de medula óssea. O Parlamento é isto, é a casa do povo. Então, através disso, nós, como agentes públicos, temos que ouvir a comunidade, ouvir a população. Vossa Excelência, de uma pauta e eu de outra, é isso que nós temos que fazer, o nosso compromisso em favor de vidas, em favor de famílias e de pessoas que necessitam o nosso olhar. Então, conte conosco, estamos juntos e, com certeza, teremos também tanto solução feliz de Vossa Excelência nesta pauta, como também em favor de Miguel da cidade de Pozoalega. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado Adão Ribeiro, apenas para dizer, acredito que o tema trazido por Vossa Excelência e o tema que nós estamos discutindo aqui são intrínsecos. Portanto, parabenizo Vossa Excelência e quero dizer que pode contar, inclusive, comigo também nesta sua luta, nesta cobrança para o cumprimento da lei. Agradeço muito ao senhor, nosso representante do sul de Minas, de Ouro Fino. Muito obrigado pela sua presença. Está bom? Eu gostaria, então, de trazer aqui alguns questionamentos. Talvez não chegue a todos, mas aqueles que queiram contribuir também com alguma resposta relacionada à pergunta, tenha liberdade. Está bom? Eu gostaria de trazer aqui a primeira pergunta ao doutor José Carlos. Se na, diante da sua fala, se o senhor percebe a falta de fiscalização do Estado em relação aos temas trazidos aqui pelo senhor, a falta de fiscalização nas rodovias, nas estradas, poderia gerar maior qualidade a esses profissionais? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Excelência, o senhor está completamente correto, certo? e não existe fiscalização em qualquer setor de transporte coletivo de passageiros ou transporte de carro. Eu presumo que não seja só no segmento intermunicipal ou interestadual, o presidente Paulo, do sindicato Rodoéu de Belo Horizonte, pode falar com mais propriedade, quanto ao sistema de transporte coletivo urbano aqui da região metropolitana. Nós, nós, trabalhadores, rodoviários, motoristas e os passageiros estão a mecer. Não tem o que reclamar. Se existe um número de um telefone ou e-mail fixado no veículo, para se conseguir falar, é difícil. Resposta ou ação que vai combater aquela irregularidade apontada? Não tem, não. Esse é um dos pontos, realmente, que o senhor coloca com bastante propriedade. Inexiste. Inexiste e nós, todo usuário da mobilidade de transporte, necessita. Viu? Ok. Muito obrigado. E eu quero aqui, neste momento, solicitar ao senhor licença para eu me retirar e agradecer aos participantes pela oportunidade de a Federação, ou seja, a Fetromínios, que é a Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário, se faz presente para expor toda a preocupação dos trabalhadores. E também falo de usuários do transporte coletivo para sair, porque eu sou usuário. Eu quero agradecer essa oportunidade e refiso pedir licença. Tem toda. E muito obrigado pela sua presença, sua participação. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de fazer a próxima pergunta, também, que foi formulada para o senhor Paulo César da Silva, também dentro do que o senhor trouxe aqui. Nos últimos anos, tem sido frequentes e crescentes para a sua categoria o recebimento de casos de transtornos emocionais? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar respondendo. Sim. Acrescentando, o senhor me permite para não perguntar, novamente, me perdoe a indelicadeza. E como essas questões, caso seja, a sua resposta seja sim, como essas questões que têm chegado têm sido tratadas? Sim, têm chegado, sim, o aumento foi mais assustador, no caso, de pessoas trabalhadoras do sistema, como nós tratamos operadores do sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte. Nós temos criado, aliás, em aliança com o SESCENAT, foi-se iniciado uma conversa e agendado uma reunião para que a gente tratasse esse tipo de crescimento de trabalhadores com doenças ocupacionais nocivas ao trabalho e ao desempenho do seu dia a dia. Então, a gente está construindo isso também, gostaria de estar também reportando isso, juntamente com o Ministério Público também nos dado esse suporte. No ano de 2016, nós tivemos trabalho com a doutorada também, a nível da... Nós tivemos os dados tragos para essa discussão e queria dizer que a classe patronal se disponibilizou também, está tratando conosco também a questão da saúde do trabalhador, porque, como foi dito aqui, o trabalhador adoecido, ele não só traz um transtorno para ele, como em si doente, mas também traz também mais despesa, congestiona mais o sistema de saúde pública e o sistema até mesmo de saúde privada. Então, a gente tem trabalhado sim, estamos construindo e o que eu quero dizer, mais uma vez, agradecer por essa iniciativa que daqui também vai sair ideias e vai contribuir com essa nossa iniciativa que já era para ser feita antes. E, como o poder público, vamos falar em nível estadual ou municipal, pode contribuir bastante dentro da fala da nossa psicóloga aqui, quanto aos desconhecimentos do trabalhador na época, no início da pandemia, como linha de frente, como tratante de trabalho essencial, nós tivemos reunidos com o prefeito Calil através da vereadora Duda, na qual colocou a gente na mesa e trouxemos uma solução e conseguimos a vacina antecipada para os nossos profissionais. então a gente tem muitos meios que nós precisamos de mecanismos e contar com essa casa e como foi dito pelo ilustre deputado aqui, a bandeira é grande, não só esses problemas com rodoviários, mas tem como lá o rapazinho lá com o problema de medula, então a gente tem que abraçar essas causas e dizer que está sendo construído sim, e a gente é preocupante o crescimento do adoecimento precoce da nossa categoria e de várias categorias, como nós vimos aqui dos aplicativos, taxistas, caminhoneiros e demais trabalhadores do sistema de transporte de Belo Horizonte. Excelente, eu depois me veio aqui uma pergunta, mas eu vou deixar para fazer a um outro participante, que eu acho que tem muito a ver também ao que o senhor falou, quando eu formular a pergunta aqui o senhor vai se identificar também com o que me vem à mente, mas agradeço muito pela sua resposta. eu quero agradecer a todos que nos mandaram sugestões, perguntas, tem uma aqui que nos chegou pela rede social, a senhora Ana, ela pergunta assim, e a pergunta é para o senhor Marcos Fontoura, representante da BH Trans, o representante da BH Trans defende alterações nas especificações dos veículos, o que encareceria o serviço de transporte, que atualmente já possui um custo altíssimo, especialmente com os recorrentes aumentos no preço do óleo diesel. Gostaria de saber a opinião deles sobre esse impacto no custo desse serviço, que é 100% financiado pelos usuários pagantes. Só para trazer a pergunta para o nosso debate na questão da saúde mental, eu acrescentaria aqui também para saber do senhor o seguinte, a gente sabe que o transporte público hoje é concessão, qualquer investimento feito hoje na qualidade de vida do funcionário, isso pode respingar também, seria a minha pergunta, no valor final da passagem, na questão do valor previsto na concessão, queria depois que o senhor trouxesse essa resposta. E a Ana também acrescenta, gostaria ainda de saber do representante da BH Trans se não é cogitado pelo órgão a implementação de melhorias que possam impactar positivamente na fluidez do trânsito, como, por exemplo, pistas exclusivas para ônibus e taxistas, o que certamente reduziria eventualmente estresse, eventual estresse de quem trabalha no trânsito de Belo Horizonte. Pois bem, essa é a questão central da mobilidade urbana hoje. Nós temos que ter clareza que não é possível quem usa o transporte pagar pelo custo do transporte. se a questão continuar sendo posta desta forma, nós teremos sempre um transporte de péssima qualidade, nós nunca vamos poder aumentar o salário do motorista se não aumenta a passagem, a gente nunca pode exigir um ônibus melhor, porque se não aumenta a passagem, e o mundo civilizado já nos mostrou que essa conta não pode ser feita desta maneira. Nós precisamos de oferecer um serviço de excelente qualidade, que é a forma que as gestões das grandes cidades vêm fazendo para melhorar a mobilidade urbana, porque se você tiver um sistema de transporte coletivo de alta qualidade, parte das pessoas pode inclusive deixar de usar o seu transporte individual, e nós usamos o serviço coletivo, nós construímos uma sociedade melhor para se viver. Então, os ônibus melhores vão aumentar a tarifa? Não, eles vão aumentar o custo, o que não quer dizer que deva se aumentar a tarifa. É a mesma questão que é uma discussão muito equivocada que vem sendo feita dizendo que as pessoas idosas estão encarecendo a passagem, porque elas andam de graça. Olha, gratuidade não é custo, gratuidade é benefício, isso é uma outra conta, porque o transporte coletivo, diferente de fabricação de copo, eu fabrico dez copos na minha indústria, se eu não vender os copos, eu guardo os dez copos para quando eu tiver compradores para ele. transporte coletivo, não, eu especifico uma viagem, eu faço aquela viagem, eu gasto o combustível, gasto o pneu, gasto os lubrificantes, gasto o salário do motorista com ou sem passageiro, ela custa a mesma coisa. Então, eu preciso desvencilhar. Custo do serviço de tarifa do transporte, é isso que nós precisamos de fazer e o mundo civilizado já fez isso há muito tempo, como eu disse na minha explanação inicial, algumas cidades, inclusive, estão implantando tarifa zero. No Brasil, nós temos uma cidade muito importante chamada Maricá, no Rio de Janeiro, que tem um serviço que é de excelente qualidade e ela é tarifa zero há muito tempo. A discussão que está sendo feita hoje lá é como melhorar a qualidade do transporte, porque, como nós estamos vendo nos últimos tempos, esse movimento no sentido de muitas cidades irem aderindo à tarifa zero, a gente tem que tomar muito cuidado para não trocar um transporte ruim caro por um transporte ruim gratuito. Nós temos que ter um transporte de qualidade com preços acessíveis e, se possível, gratuitos. E, com relação às pistas exclusivas, eu queria colocar como resposta aqui que está em consulta pública na internet, no site da BH Trans, um projeto de implantação expressivo de vias exclusivas para transporte coletivo, aumentando a quantidade de pistas exclusivas e pistas priorizadas para o transporte coletivo, justamente para que ele possa ser oferecido de forma mais eficiente e, consequentemente, num custo menor. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o presidente do sindicato dos taxistas e também para o representante dos motoristas de aplicativo. primeiro aqui ao João Paulo. Na visão do sindicato, qual melhoria poderia ser alcançada dentro dessa temática da saúde mental? Pois é, deputado. Como eu tinha dito no início e depois também com a confirmação do nosso amigo representante dos motoristas de aplicativo, eu acho que tudo isso vem de encontro ao excesso de carga horária exercida pelos profissionais hoje, tanto do taxista quanto também dos motoristas de aplicativo. E isso também leva a gente a entender mais ainda que precisamos de ter regulamentação, principalmente dos aplicativos. Eu falo muito que você tem uma cidade onde existe uma lei orgânica determinando 7.500 permissões para taxa, como que você vai colocar 60 mil casos de aplicativos trabalhando e esse serviço fique de uma forma igualitária dentro de uma balança. Então, isso é muito complicado. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Tenho certeza que aqui tem motoristas de aplicativos pais de família, são pessoas que estão buscando levar o sustento à mesa, mas a gente precisa de ter essa consciência, precisamos de ter uma quantidade específica de carros de aplicativo igual nós temos o táxi. Só assim nós vamos conseguir regular essa carga horária exercida pelo motorista de táxi, dando a condição para o taxista buscar o seu sustento e também os motoristas de aplicativo. Não adianta uma empresa vir explorar os seus parceiros da maneira que são explorados, eles estão destruindo uma categoria que há pouco tempo foi criada e também uma categoria centenária que são os táxis. Eu vejo a solução maior em cima do transporte de passageiros individual seria uma regulamentação imediata para o transporte de aplicativo particular. A gente colocaria um equilíbrio para todo o sistema. Muito obrigado, doutor João. Antes da resposta do amigo Jonathan, ainda nesta temática, existe alguma ação do sindicato no sentido de incentivar os taxistas a ocupação mental ou a se cuidarem, a procurarem um médico, existe algum tipo de triagem quando se é percebido algum caso, enfim, como que o sindicato lida com essas questões quando se detecta? Deputado, nós temos uma estrutura em nosso sindicato, nós temos uma clínica com algumas especialidades médicas, a maioria delas que vem de encontro à necessidade do nosso taxista. Nós temos clínico geral, temos cardiologista, temos psiquiatras e psicólogos tentando aliviar a dor desse momento difícil que a categoria vem passando nos últimos tempos. A gente tenta qualificar ao máximo esse profissional, ele passa por cursos de capacitação no SESCENAT, também tem outras escolas que fornecem esse curso de capacitação, tentando levar uma qualidade melhor de vida para o nosso taxista. Mas o que a gente precisa é que ele tenha tempo, ele precisa de ter tempo para ir ao médico, ele precisa de ter tempo para ficar em casa, para descansar, para dormir, e o que a gente vê hoje é que ele não está tendo esse tempo, ele não tem tempo para se alimentar direito, ele não tem tempo para fazer as atividades necessárias que todos nós precisamos e isso vem de encontro a esses problemas mais sérios que estamos vivendo agora. Mas há algum tipo de política de incentivo para que ele melhore esse sentido? Sim, o sindicato sempre está promovendo ações, essa semana tivemos uma ação no sindicato convidando o taxista a se cuidar, a gente faz aferição de pressão, glicose, buscando tentar mostrar para ele a importância que é ele estar com a saúde bem cuidada. Mas, infelizmente, deputado, muitas das vezes a gente deixa de ter êxito nessas ações por tempo, ele não para de trabalhar porque ele não pode, então ele deixa de ir, eu forneço para ele esse serviço, ele deixa de ir porque ele não pode parar seu carro porque ele está, de certa forma, exprimido com essa situação toda que nós estamos vivendo hoje. Ok, muito obrigado. Passo, então, aqui a mesma pergunta ao Jonathan, qual seria, no seu ponto de vista, melhorias que poderiam ser alcançadas e saber também se no grupo de vocês há essa preocupação quando um colega percebe no outro algum tipo de sintoma de estresse, se há esse costume ou essa política de fazer indicação para que ele procure um profissional na área da saúde mental. Bom, então, vamos lá. O que eu acho hoje, na verdade, que eu tenho certeza que faria uma grande diferença na classe de motorista de aplicativo hoje, seria, sem sombra de dúvidas, um pouco mais de carinho do poder do Estado conforme a classe. Eu não digo bem a regulamentação como citado pelo nosso amigo representante dos taxistas, mas uma regulamentação seria algo que tiraria pais de famílias hoje da rua. Entendeu? Então, a proposta do aplicativo hoje é um serviço autônomo de transporte e mobilidade, mas com caráter de responsabilidades também. E nós, motoristas de aplicativo, mesmo sobrecarregados e saturados, a gente consegue ainda sim trazer qualidade no serviço, sim. Mantendo a manutenção de um carro em dia, sim. Eu conheço muitos motoristas que passam por dificuldade, mas com todas as dificuldades e diversidades que encontram, procuram manter uma manutenção de um veículo, um atendimento em ordem. Hoje, nós praticamente gravamos todas as corridas para que tenha segurança, para que todo áudio e imagem daquela corrida seja algo com responsabilidade. E o que eu acredito é que se o Estado olhar para a gente com mais carinho, a gente realmente vai conseguir ter melhorias aí, sim. E quanto à segunda pergunta que o senhor me fez sobre apoio e auxílio médico, bom, primeiramente, o meu grupo é um grupo de motoristas sem apoio nenhum de sindicato, sem apoio nenhum de plataformas e também sem apoio nenhum político hoje. O que a gente está tentando fazer hoje é começar a mostrar para vocês que a gente existe. Então, para a gente não ficar na rua batendo panela o tempo inteiro, a gente conseguiu hoje uma oportunidade de estar aqui. É o que a gente está buscando. Ok. Muito obrigado, Jonathan. Excelente sua participação. Está bom? Eu acredito que alguns requerimentos que nós vamos trazer daqui a pouco ao término da nossa participação de cada um, esses requerimentos, eles possam ter no seu contexto não só os motoristas de caminhões, os condutores de ônibus, mais taxistas e assim por diante. Que os benefícios e atendimento a esses requerimentos nós vamos apresentar aqui possam contemplar todos. Está bom? A doutora Susan, nós gostaríamos de dirigir aqui a seguinte pergunta. Doutora Susan, como que o motorista profissional pode identificar se sofre de algum transtorno e quais os tratamentos e como pedir ajuda? o trabalhador ele consegue observar quando o comportamento dele deixa de ser o mesmo porque a própria família sinaliza, às vezes ele não consegue perceber isso não, vou ser bem sincera, às vezes ele está num processo de adoecimento já tão tão me fugiu a palavra mas ele às vezes não consegue perceber mas as pessoas sinalizam e ele consegue perceber quanto o comportamento dele muda então começou a ter muita insônia perdeu o apetite deixou de ter alegria prazer na vida não quer mais sair de casa o tempo que ele tem de descanso ele só quer ficar trancado ele deixou de fazer atividades básicas do dia a dia dele assim não tem mais interesse de arrumar o próprio guarda-roupa coisas básicas da rotina a pessoa percebe que está tendo alguma mudança nossa, estou tão desanimado nossa, estou tão cansado nossa, estou andando muito mais irritado perdi a paciência várias e várias vezes no trânsito com o passageiro perdi a paciência dentro de casa então ele consegue perceber esses detalhes e quando ele não percebe a família muitas vezes indica olha, você não está legal olha, o seu comportamento mudou quando ele percebe isso muitas vezes ele busca ajuda no lugar errado porque ele vai na empresa e procura o psicólogo da empresa eu gosto de deixar claro que o psicólogo da empresa ele não está ali no intuito de ser um psicólogo clínico sabe, olha então vamos para a terapia vamos ver o que está acontecendo ele está ali muitas vezes para o DP para o RH então ele não consegue dar esse suporte e aí às vezes ele até fala olha, procura ajuda vai para o hospital às vezes vai lá no posto de saúde e eles conseguem um psicólogo para você muitos trabalhadores eles têm preconceito ainda em relação à psicologia eles não conhecem a psicologia é uma ciência nova relativamente nova mas eles têm um pouco de dificuldade de aceitar que precisa da psicologia eu acho muito interessante que os motoristas eles mandam muito seus dependentes que eles têm direito ao atendimento então vai a esposa vai os filhos e a esposa sempre fala nossa, meu marido precisa de mais mas ele não vem e às vezes quando ele chega para mim ele chega assim olha doutora eu só vim aqui porque eu já passei por tantos médicos e nenhum descobriu o que eu tenho aí falou que era para te procurar e é legal porque mesmo quando eles vêm trabalhar alguma questão de transtorno depressivo ansioso etc eles quando eles melhoram eles querem continuar eles fazem a minha propaganda assim para os colegas porque para a qualidade de vida então ele não necessariamente precisa estar doente para buscar uma terapia ele pode buscar a terapia para ter uma qualidade de vida para conseguir lidar com as dificuldades do dia a dia então a terapia eu acho que o primeiro passo identificado na terapia que ele está com algum adoecimento que necessita da medicação a gente encaminha para o psiquiatra às vezes o movimento é o contrário ele vai primeiro ao psiquiatra que dá a medicação e nem sempre indica a terapia e quando não tem esse trabalho em conjunto não vem a cura a pessoa vai ficar dependente do remédio eu falo que o remédio é uma bengala que é necessária mas ela não foi feita para você ficar o resto da sua vida com ela é uma necessidade naquele momento a terapia ela vai vir para você aprender a viver sem aquela medicação quando você estiver melhor ok ainda dentro do que a senhora está falando eu sou autor de um projeto de lei aqui na casa o projeto está tramitando para que em espaços culturais eventos culturais por meio de campanhas publicitárias possa ser falado sobre a questão da automutilação e da depressão especialmente para os nossos jovens então a proposta do projeto sugere em teatros cinemas eventos culturais que a gente possa abordar este tema até mesmo antes da sessão antes do show digamos assim em eventos esportivos também a senhora acha que falta algum tipo de política nas empresas esse tipo de investimento na saúde mental porque investe na qualificação profissional profissional precisa fazer mais e melhor e que ele pode fazer até campanhas de motivação você pode tal mas a senhora acha que falta abordar este tema por exemplo trazer uma palestra do centro de valorização da vida o CVV que faz um trabalho extraordinário para as empresas a senhora tem conhecimento de alguma empresa que faz esse tipo de abordagem para os seus funcionários especialmente na área do transporte é um trabalho que é extremamente necessário o seu projeto de lei está de parabéns porque é preciso falar sobre o assunto porque muitas vezes a pessoa tem um estereótipo o que é a depressão eu tenho que estar chorando muito sem querer sair de casa para saber que estou com depressão e não necessariamente existem vários tipos de depressão inclusive a depressão sorridente a saúde mental é um assunto que ele tem sido mais falado hoje em dia mas ainda assim é um assunto que precisa ser mais minucioso ter um cuidado de chegar e tocar o ser humano os adolescentes eles têm vindo com mais abertura para isso mas os adultos ainda eles têm muita dificuldade o sindicato fez várias ações nesse sentido a gente ia para a garagem a gente ia para a estação fazia dava lanche para atrair sabe olha esse aqui é um lanche saudável vamos falar um pouquinho sobre ações nutricionais saudáveis aí tem uma psicóloga que vamos conversar sobre sobre o que a terapia pode fazer de bom para você então a gente fazia várias ações dessas antes da pandemia nesse intuito mesmo de levar o assunto até a pessoa e excelente então de parabéns essa ação eu acredito que a gente precisa falar mais sobre o assunto eu não sei o porquê que as empresas ainda não se conscientizaram disso porque nós temos um projeto construí o projeto Paulo aprovou Paulo levou para as empresas o intuito é que eu ajude de alguma forma de graça não vou cobrar o sindicato vai estar presente nas empresas para dar palestra para falar sobre burnout esse era o nosso primeiro caminho olha vamos falar para para o DP vamos falar para os gestores um pouquinho sobre esse assunto talvez dessa forma a gente consiga mover um pouquinho tem um outro projeto também que a gente construiu que é de receber informações dessas empresas sobre o trabalhador porque a previdência me fala uma coisa que talvez a empresa vai me falar outra e me fala mais atualizado porque eu recebo dados do governo de 3, 4 anos atrás eu quero um dado de hoje 2, 3 anos não falo da minha realidade hoje então a gente construiu um projeto para as empresas passarem essas informações para a gente para a gente poder trabalhar em cima dessas informações e nós ainda não tivemos essa abertura de todas as empresas falarem assim vamos junto vamos trabalhar juntos porque eu acredito que essa é a ideia que se todo mundo trabalhar junto sindicato, empresa estado, sociedade todo mundo trabalhar junto o resultado com certeza vai ser melhor mas ainda infelizmente não vou falar que são todas porque algumas empresas a gente recebe até trabalhadores que são muito satisfeitos com o trabalho com a gestão com o modelo aplicado mas a grande maioria e principalmente empresas grandes essas empresas que elas têm uma frota maior que elas às vezes não são só municipais como intermunicipais elas não têm esse cuidado ainda de olhar o trabalhador como pessoa eles olham o trabalhador como uma máquina se pudesse substituir eu acho que eles substituírem alguém que precisa produzir sim sem falhas é verdade ok muito obrigado doutora muito obrigado mesmo pela sua contribuição o doutor Geraldo nós temos a seguinte pergunta que nos chegou doutor a lei 3.103 foi até falada aqui a lei do descanso de 2015 conhecida como lei do descanso determina paradas de 30 minutos a cada 5 horas e meia ininterruptas ao volante além disso o motorista profissional deve parar por uma hora durante essa jornada para se alimentar as diretrizes da referida lei na sua ótica contemplam um parâmetro desejável para esses profissionais ou por ser uma lei de 2015 não é tão antiga mas lei a gente sabe que precisa sempre de revisão só acredito que ela necessita de alguma atualização nesse sentido ou se ela atende hoje a demanda eu entendo que sim precisa ser atualizada precisa sim a grande questão é a falta de fiscalização assim como foi falado para o nosso amigo que eu esqueci o nome e o rapaz do sindicato falta sim é a fiscalização se ela fosse mais efetiva tivesse uma fiscalização para ela ser mais efetiva a gente traria coisas melhores ok muito obrigado doutor nós não temos mais perguntas contudo nós vamos trazer aqui os requerimentos que foram apresentados e que eu gostaria de fazer a leitura embora não sejam votados aqui hoje mas para conhecimento dos que estão conosco aqui no dispositivo dos convidados e dos que nos assistem também pelas pelas mídias da TV Assembleia esses requerimentos serão votados na próxima reunião da comissão de transporte requerimento de comissão os deputados que este subscrevem requerem nos termos do artigo 100 inciso 9 com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre a condição dos veículos de transporte passageiros ou não da frota do governo do estado de Minas Gerais requerimento de comissão seja encaminhado à secretária de estado de planejamento e gestão pedido de informações sobre a possibilidade de incentivo fiscal com a finalidade da renovação da frota de transportes no âmbito do estado de Minas Gerais com foco nos veículos que utilizam diesel como combustível requerimento requerimento em comissão seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para subsidiar o transporte público de passageiros com a finalidade de melhoria do serviço prestado bem como melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais envolvidos requerimento em comissão seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para a melhoria das condições das estradas estaduais requerimento em comissão para que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações para averiguar a possibilidade de elaboração de políticas públicas de saúde mental nos motoristas profissionais requerimento em comissão seja realizada audiência pública conjunta em comissão da segurança pública comissão de segurança pública para debater as políticas de segurança adotadas pela polícia militar de minas gerais visando ao aumento da segurança para os motoristas profissionais sejam aqueles que operam por meio de aplicativos taxistas condutores de ônibus caminhoneiros dentre outros requerimento em comissão seja encaminhada encaminhado a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para instalação de pontos de apoio aos motoristas profissionais no âmbito do estado de minas gerais requerimento em comissão seja encaminhado a polícia militar de minas gerais pedido de providências para que adote estratégias de policiamento específicas para proteção aos motoristas profissionais compreendendo aqueles que operam por meio de aplicativos taxistas condutores de ônibus dentre outros tendo em vista os relatos de violência a esses profissionais trazidos em audiência pública desta comissão requerimento em comissão seja encaminhado a BH e Port Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins pedido de providências para que providencie espaços adequados para a operação do transporte por aplicativos no aeroporto tanto para os motoristas que aguardam corridas implantando sanitários próximos ao bolsão de estacionamento quanto para os veículos utilizados no serviço como estacionamento coberto tendo em vista que há cobranças de tarifas pela concessionária aos prestadores desse serviço requerimento em comissão seja encaminhado ao comando de policiamento rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que aumente o efetivo de policiamento nas rodovias estaduais sob sua jurisdição para fins de prevenção de acidentes e também de aumento da segurança aos motoristas profissionais todos estes requerimentos assinam deputado Celinho Citrocel e deputado Charles Santos que serão posteriormente apresentados para votação para apreciação do conjunto deputados da comissão de transportes e obras públicas da Assembleia senhoras e senhores antes de nós finalizarmos aqui e fazer mais uma vez um efusivo agradecimento a presença de todos os senhores senhoras todos que nos acompanharam até aqui gostaria apenas de deixar aqui em breves palavras até o motivo principal dessa nossa audiência Charles Santos teve depressão com 11 anos de idade e teve desejo de suicídio aos 11 anos hoje eu tenho 47 anos eu me envergonho ainda de falar a idade mas aos 11 anos eu tive um momento naquela ocasião não se falava muito em depressão década ali de 1980 e bolinha não se falava muito desse tema né se hoje já se diz que há tabu para se falar né que dirá naquela época mas graças a Deus naquele momento em que eu por várias vezes expressei para minha família que estava com desejo de morrer dizia e disse isso inúmeras vezes para minha mãe eu quero morrer e ela perguntava de onde vem esse pensamento a gente não tem problema financeiro a gente vive bem porque eu dizia eu não sei simplesmente eu estou com tem uma uma angústia no peito um vazio uma tristeza muito grande e agradeço a Deus que naquele momento a minha família procurou por ajuda doutora graças a Deus se não fosse a intervenção que naquela ocasião foi feita muito provavelmente este que vos fala não estaria aqui então quando nós tivemos a oportunidade de chegar aqui ao parlamento nós eu digo eu particularmente logo pensei por que não trazer essa temática para a assembleia nós encontramos naquela ocasião até algumas resistências por parte de alguns que diziam não se pode falar você vai acabar incentivando é o que mais se tem hoje aí na na mídia não se pode falar você vai acabar incentivando mas com cautela com sabedoria com base com base na ciência com base no trabalho inteligente eu agradeço a Deus e pela oportunidade que a assembleia nos deu de formar aqui de construir aqui uma frente parlamentar de enfrentamento a automutilação depressão e suicídio da qual coordeno a outros deputados que nos apoiam de uma forma incondicional nesse trabalho a exemplo do próprio presidente da casa o presidente Agostinho Patrus que sempre que nós pretendemos levar a comissão a frente parlamentar a algum município e eu o comunico ele diz olha você tem o meu apoio no que você precisar e com as audiências que nós já fizemos eu acredito que esta audiência aqui também entra no digamos entra para digamos o contexto disso nós estamos conseguindo ajudar pessoas de alguma forma nós estamos conseguindo nós não fazemos ideia aqui por conta da penetração da internet onde a nossa voz pode estar chegando não só em Minas nós podemos estar falando agora quiçá com pessoas em outros países e não por acaso você que nos assiste pelo Youtube eu não sei se está sendo transmitida pela TV Assembleia mas se alguém nos assiste pelo Youtube não por acaso você está assistindo estamos ao vivo não por acaso você está assistindo talvez atraído pelo tema mas você se identifica com o que estamos falando e eu espero que esta audiência seja uma mão estendida seja uma porta que se abre para que você que está passando por um momento difícil e pensando no que você não deveria pensar você busque ajuda busque ajuda converse com a sua família é importante que haja este esta aproximação também da família se o pai se o irmão se a esposa se alguém vem percebendo algum tipo de sinal a senhora disse muito bem aqui a pouco sobre essa questão dos sinais que as vezes a pessoa está sorrindo mas ela está sofrendo por dentro né eu costumo dizer doutora que a gente consegue identificar uma rachadura na nossa casa na parede do nosso quarto ou da nossa sala e quando a gente vê ou uma goteira a gente logo diz opa tem alguma coisa que não está legal ora se eu sou capaz de identificar uma rachadura na parede eu sou capaz também de identificar problema no meu semelhante talvez eu poderia dizer o seguinte não vou me meter em questões alheias mas de repente é melhor a gente tomar um fora ter a nossa consciência tranquila por ter feito a nossa parte do que se omitir do que se calar eu posso não ser um especialista como um profissional que a senhora é nessa questão na questão psicológica mas eu falo aqui como quem já viveu eu falo como quem passou alguém que sabe o que é chegar para para o pai para a mãe e falar assim eu quero morrer por que você quer morrer eu não sei eu quero morrer mas graças a Deus como eu disse apenas para não ficar essa frase eu encontrei solução eu encontrei saída e eu agradeço cada um dos senhores aqui porque toda a orientação toda a sugestão toda a mensagem toda a resposta toda a palavra que os senhores trouxeram aqui as suas contribuições eu tenho a mais absoluta certeza para alguém nem que seja para uma pessoa está sendo extremamente valiosa então nós terminaremos a nossa audiência um pouco cansativo falar e ficar aqui todo esse tempo contudo o resultado dela ainda que tenha alcançado uma pessoa doutor nós alcançamos o nosso objetivo e torcendo a cada dia trabalhando aqui a cada dia para que os motoristas profissionais que nos acompanham sejam alcançados sejam beneficiados sejam ouvidos procurem também ou o sindicato o auxílio médico um profissional de saúde procure a família busquem solução tá bom com isso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais traz a sua contribuição abrindo espaço para os senhores e as senhoras tá bom eu fico muito agradecido a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas passando também a nós não teremos aqui a votação de requerimentos bom eu acho que por hoje é só né cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e boa tarde a todos a todos e aí a todos